Então tá pessoal, bom dia. A gente está aqui agora para a sessão de defesa do PCC, PCC da Nicole Schmidt, sobre anonimização de trajetórios, orientado por mim, orientado pela Fernanda Gomes. Na banca tem a professora Carla Vessel e a professora Thaís Bardini. Então, Nicole, para a gente agilizar, vou colocar um contadorzinho aqui de 10 minutos para você ter uma ideia de como é que está. E aí depois da sua apresentação, vem a argüição da banca com a professora Carla e a professora Thaís. Tá bom, tá bom? Beleza. Pode apresentar, eu vou desligar minha câmera para não atrapalhar ninguém. Beleza. Bem, como o Jorge já apresentou, meu DCC é sobre anonimização de trajetórios e eu sou Nicole. A gente vai começar com uma introdução sobre o tema, a metodologia utilizada nesse trabalho, o objetivo dele, os conceitos básicos utilizados, os trabalhos correlatos, a proposta apresentada, o conjunto de dados utilizado, os algoritmos que foram escolhidos e implementados, o que é o risco que a gente vai estar analisando e experimentos aplicados e os resultados obtidos e, por fim, a conclusão em trabalhos futuros. De introdução, a gente tem que ir a diferentes formas de rastrear a localização de usuários. Esses dados são coletados posteriormente para serem publicados frequentemente a partir de dispositivos móveis e essa publicação segue uma série de restrições impostas pelo conjunto de leis da GDPR, que é uma lei europeia, e da LGPD, que seria a nossa lei brasileira. Na metodologia, a gente teria uma revisão do estado da arte de anonimização de trajetórias, o levantamento dos conceitos básicos, escolher a implementação de três algoritmos de anonimização e um comparativo dos dados quanto à previsibilidade semântica e quanto à privacidade. Então, o objetivo é avaliar o impacto da utilização de métodos de privacidade na qualidade e na proteção dos dados de trajetórias semânticas e comparando as bases de dados antes e depois com base na distorção. Para isso, a gente utilizou o aprendizado de máquina e a simulação de ataques com conhecimento prévio. Então, de conceitos básicos, aqui tem um exemplo que eu tentei fazer de uma trajetória. Então, a gente tem um ponto inicial começando meio dia e cinquenta, outro intermediário a zooma e um final a uma e doze. Trajetórias acabam tendo mais pontos, eles podem ser esparços ou eles podem ser mais densos. Então, aqui não chega a ser tão esparço, mas também não chega a ser pontos tão densos de sequência. Trajetórias semânticas teriam um valor semântico agregado. Então, além da informação da trajetória do primeiro ponto C, meio dia e cinquenta, a gente teria que ele foi coletado no CTC bloco B, depois o ponto intermediário seria na reitoria e, por fim, a gente teria que o ponto final seria no restaurante universitário. Então, a gente poderia ter sala de aula, prédio estudantil, algo assim, e restaurante. Então, essa seria mais ou menos a semântica dos dados. Passando para conceitos básicos, a gente teria que privacidade e a limitação de outros de ganharem, inseminarem informação sobre o indivíduo. Anonimização seria o processo de garantir a privacidade desses indivíduos, de forma que não se consiga relacionar um dado a um indivíduo de que esse dado pertence. K-anonimidade e L-diversidade e ter proximidade são métodos que procuram garantir essa privacidade, fazer essa anonimização. A K-anonimidade tenta manter uma quantia K de dados indistinguíveis. A L-diversidade trabalha com um fator que é os quase identificadores, ou seja, a gente tem dados que não necessariamente expõem uma informação, mas eles conseguem identificar um usuário a partir de uma característica meio única. Então, a L-diversidade tenta trazer que um grupo de dados possua pelo menos uma diversidade para não ser possível inferir isso sobre um usuário. Oi mãe! E a T-proximidade tenta trazer uma distribuição de um atributo sensível, ou seja, me perdi um pouco, peraí. A T-proximidade exige que a distribuição de um atributo sensível seja próxima da distribuição geral, então um grupo teria uma distribuição próxima a todo o conjunto de dados. Pais ou points of interest, que são pontos de interesse, são pontos que permanecem tempo suficiente em uma trajetória de forma que isso possa expor, expor o usuário a quem essa trajetória pertence. Regiões de interesse seriam regiões de pontos de interesse, então elas são espaços-temporalmente próximas. A similaridade é o quanto duas trajetórias ou dois pontos têm características em comum e classificação utiliza aprendizado de máquina, que é quando um programa utiliza de referência valores previamente conhecidos para montar uma tabela de probabilidade na qual ele vai se basear. A gente utiliza principalmente aprendizado de máquina supervisionada, que daí a gente tem um classificador sendo construído a partir do conjunto de treinamento desses dados e o quão a acurácia desse classificador é analisada a partir do conjunto de testes. Trabalhos correlatos, eu fiz essa tabelinha, tenho mais dois também. Os trabalhos escolhidos foram de Nagizá, de Eral, Zang Eral e de Tu Eral. Eles têm principalmente trajetórias semânticas e também utilizam pontos de interesse. A gente também deu uma analisada em trajetórias cruas, mas deu essa prioridade para trajetórias semânticas. Então, a gente tem que, dos artigos escolhidos, teve artigo que não utilizava nenhum dos critérios de canonimidade e a diversidade ter proximidade, mas teve um que utilizava todos e outro que usava apenas a canonimidade. Também tem outros métodos de anonimização de dados que podem ser utilizados em conjunto. Então, nesse caso, a gente teve um que utilizava troca de segmento, que é basicamente poder pegar um segmento da trajetória e substituir ou alterar temporalmente, e os outros dois utilizavam também regiões generalizadas. A proposta é comparar a qualidade do resultado da anonimização de trajetórias semânticas dos métodos descritos nesses artigos, e a gente tem que, para os dados possuírem uma alta qualidade, é necessário que eles preservem a anonimidade dos indivíduos a quem eles pertencem, mas que eles também tenham uma certa utilidade. E a gente tem que a utilidade foi medida através do uso de aprendizado de máquina, avaliando a previsibilidade semântica de cada ponto. Em relação à privacidade, a gente aplicou oito ataques, tanto nos dados anonimizados quanto nos dados originais. Eu já vou comentar um pouco mais sobre como foram os ataques. Sobre os conjuntos de dados utilizados, a gente tem que foram check-ins de Nova York e de Tóquio, coletados pela Foursquare entre os dias 3 de abril de 2012 até 16 de fevereiro de 2013, e cada check-in é considerado como um ponto em uma trajetória. Então, a gente tem que a quantidade de check-ins e de usuários foram, onde para Nova York, 227.428 check-ins e 1.083 usuários, e Tóquio, 573.703 check-ins e 2.293 usuários. O formato dos dados está esse apresentado, os principais utilizados foram o ID do usuário, o nome da categoria, latitude, longitude e carimbo de data e hora. Daí aqui a gente tem um pouco a distribuição semântica dos dados, eles foram generalizados para essas sete categorias, que é negócios, entretenimento, transporte, cenário, residência, indústria e educação. Em Nova York, a gente tem muitos pontos sendo categorizados na categoria de negócios, e em Tóquio a gente tem tanto negócios quanto transporte. Também aqui tem um comparativo de quantos usuários tem por dia com o decorrer dos dados, então a gente consegue ver que tem muitos usuários nos primeiros dias dos dados, e depois cai drasticamente, apesar de manter uma média de pontos por dia por usuário relativamente ok. Daí agora, falando um pouco sobre como é cada algoritmo, o algoritmo do True et al, a gente tem que ele tem o objetivo de evitar ataques de reidentificação usando linkage e conhecimento prévio, e a premissa dele é que ele tem uma matriz de custo de similaridade de duas trajetórias calculada, entre todas as trajetórias, o grafo de regiões está pronto, cada ponto possui sua semântica associada com alguma categoria generalizada, e também ocorreu a generalização dos pontos para entretenimento, educação, cenário, comércio, indústria, transporte e residência. Essa generalização foi tirada do artigo, mas eu adicionei a categoria de transporte, porque eu não achei que ela coubesse nos outros seis que tinha. Então, de forma inicial, as trajetórias que possuem o menor custo de junção são escolhidas, a junção ocorre ponto a ponto, isso ocorre porque o critério da heliodiversidade e de ter proximidade são garantidas nessa etapa, através da adição de regiões vizinhas, e a gente tem que, por que o critério seja garantido dessa forma, todos os pontos precisam ser alterados. Então, se a gente ver a imagem, a gente consegue ver que uma trajetória de seis pontos está sendo juntada numa de cinco pontos, e quando a gente tem um ponto da trajetória menor não sendo alterado, a gente faz a garantia de que ele é alterado sim no final. Se a trajetória resultante não respeitar a unanimidade, ela é inserida novamente na lista de trajetórias para serem anonimizadas, até que ela respeite. A gente tem que a L é calculada por quantas categorias existem em um lugar, e T é a soma das distribuições de cada categoria, considerando a distribuição nas regiões, e a distribuição gerando conjunto de dados. Então, seria basicamente, a gente cria essas regiões, eu peguei essa imagem do artigo também, e cada região pode ter mais pontos, e esses pontos, cada um com essa categoria, vão agregar na categoria que essas regiões possuem. Nessa junção, ponto a ponto que ele está mostrando, caso os pontos não sejam vizinhos diretamente, a gente usa a Dijkstra para conseguir pegar as regiões que conectam eles e fazer essas verificações. Para o algoritmo de analisade, a gente tem o objetivo de contornar ataques de privacidade em trajetórias, então tem a premissa de generalização dos pontos da mesma forma que o anterior, o indicador do nível de privacidade para cada usuário, para cada categoria dos pontos está configurado já, e todos os pontos de todas as trajetórias já foram identificados, então todos os pontos de interesse. Então, de forma inicial, identifica-se para cada trajetória quais são os pontos sensíveis e suas subtrajetórias. Se um ponto possui a sua sensibilidade com um valor superior ou configurado pelo usuário, a gente procura um novo ponto para substituir ele, e caso se encontre um POI dentro da própria trajetória, ele vai ser dado prioridade, mas ele tem que respeitar os valores definidos pelo usuário, senão a gente vai, e caso encontre, daí só ocorre uma troca temporal, vai ter uma imagem no próximo slide que a gente consegue ver um pouco melhor, então, ao invés do ponto que expõe ser o ponto de meio que parada, a gente pega um que expõe menos e faz ele ser o ponto de parada. Caso a gente não encontre nenhum ponto na trajetória para conseguir fazer essa troca, a gente vai procurar numa região de uma elipse algum ponto que satisfaça isso, e daí a gente vai fazer um caminho indo do ponto de parada até esse novo ponto encontrado, e desse ponto encontrado até o próximo ponto que é em sequência desse ponto de parada sendo analisado, meio que a gente adiciona um segmento, e daí, consequentemente, a gente acaba tendo uma alteração temporal na trajetória como um todo. Daí, para o algoritmo de Zang, a gente tem o objetivo de resolver a questão do vazamento de privacidade, premissas a gente tem a identificação de todos os pontos de interesse do conjunto de dados, daí, de forma inicial, a gente tem o agrupamento desses pontos que estão no espaço-tempo próximo, esses agrupamentos são as regiões de interesse, e cada trajetória é agrupada conforme a similaridade dessas regiões de interesse em comum que ela tem com outra trajetória. Daí, no final, trajetórias que não foram agrupadas são adicionadas a um grupo existente, já que tem uma similaridade maior que zero com essa trajetória, e grupos que possuem menos de cada trajetória são desconsideradas. Antes de finalizar o algoritmo, ainda se realiza uma troca de pontos entre as trajetórias de um mesmo grupo. Daí, agora, falando um pouco sobre o risco, a gente tem que o risco é a exposição de um indivíduo, o risco de exposição de um indivíduo é a sua probabilidade de ser reidentificado em um conjunto de dados, e para isso a gente tem o conhecimento prévio, que na questão de trajetórias costuma ser associado a um local e um horário, e a probabilidade de reidentificação do usuário. Então, ataques de reidentificação pressupõem que o atacante possui esse conhecimento prévio acerca de um indivíduo sendo analisado. Dos ataques aplicados, a gente tem que ataque de lugar, o atacante conheceria um lugar A, que o indivíduo passou, sequência de lugar ele conheceria que o usuário esteve em A e depois em B, ataque de tempo no lugar ele saberia que o indivíduo estaria em A em tal horário, ataque de lugar único é um lugar único no conjunto de dados que o atacante sabe que o indivíduo esteve, ataque de frequência é a frequência que o indivíduo vai em tal lugar, probabilidade é a probabilidade dele em tal lugar, proporção é a proporção que ele vai a tal lugar, e ataque de casa e trabalho quando o atacante conhece os dois lugares mais frequentes que o indivíduo frequenta, que daí costuma ser a casa e o trabalho, por isso que tem esse nome. Daí a gente tem que o cálculo do risco de reidentificação para um conjunto de conhecimento prévio é um sobre todas as vezes que esse conjunto de conhecimento prévio aparece, quanto menos vezes aparece mais é o risco de reidentificação do usuário, e o risco geral do usuário é a maior risco de reidentificação dado todas as possibilidades de conjunto de conhecimento prévio que existem. Daí agora falando um pouco sobre os experimentos dos dados, a gente tem que, apesar do tamanho do conjunto de dados ter sido daqueles valores altos, a gente não conseguiu utilizar todos esses dados na anonimização por uma questão de tempo e da velocidade da anonimização dos algoritmos, e aqui também vale constar que apesar do algoritmo ter usado basicamente metade dos dados, ele ficou rodando uma semana para cada conjunto de dados, e ele conseguiu anonimizar apenas para o conjunto de Tóquio 46 trajetóis e para a de Nova York 754 desse total, então foi bem pouco. Sobre a execução dos ataques, aconteceu um pré-processamento, então teve que transformar eles no tipo de trajectory data frame, porque os ataques estavam implementados por uma API, então ela pedia esse padrão de dados, e daí foi só uma questão de separar numa lista com a ideia do usuário inicial, latitude, longitude e marca temporal. A análise de risco considerou um conhecimento de tamanho prévio de tamanho 2, e esse tamanho especifica quantos lugares o atacante conhece sobre o indivíduo sendo analisado. Sobre o aprendizado de máquina, foi para ver a previsibilidade semântica, então se criou duas listas, uma com a categoria atual do ponto e outra com a categoria do próximo ponto. Daí se separou os dados, respectivamente, 25% para treinamento e 75% para teste, e os algoritmos de aprendizado de máquina utilizada foram árvores de decisão, redes neurais, artificiais, nave base, máquinas de vetores de suporte e nearest neighbor. Daí, sobre os resultados, são oito imagens, então eu vou começar desse slide aqui. A gente consegue ver, olhando em específico para o ataque de casa e trabalho, que dado todos os dados, todos os ataques, o conjunto de dados não anonimizados, ele tem uma certa proteção na parte do ataque de casa e trabalho, que parece um pouco já dos dados mesmo, mas se a gente for considerada, e agora olhando um pouco para os métodos, quando a gente olha para o Naguizade, a gente vê que ele não tinha nenhuma proteção, e justo nessa que fornecia alguma proteção dos ataques, ele acabou tendo uma diminuição comparada com os dados não anonimizados, então ele acabou expondo um pouco mais os usuários, e também é um pouco interessante notar que ele acabou não anonimizando tanto, porque o método acabou sendo mais adequado para conjunto de dados mais densos, e os que eu estava trabalhando eram mais esparços. Daí, fora isso, a gente também tem a parte do algoritmo de Tu, que é interessante ver que ele acaba tendo uma proporção um pouquinho maior do que os outros dados, e mesmo não tendo tantos dados sendo anonimizados, isso é um pouco mais específico para o de Nova Iorque, porque o de Tóquio, como teve muitas poucas trajetórias, não dá para ver alguma alteração, a linha fica só basicamente por baixo, mas os de Nova Iorque tiveram basicamente metade dos dados em proporção sendo protegidos, ou pelo menos sendo só 0,5% de risco de reidentificação. Para os de Zang, a gente acaba tendo um pouquinho mais de proteção do que os de Naguizade, eles não exporam mais os dados, mas eles não chegam à metade dos dados que foram protegidos pelo algoritmo do de Tu. Só que é interessante notar que o Zang conseguiu anonimizar muito mais dados do que o de Tu e num tempo muito menor, então tem essa traca. Na parte dos resultados, na questão semântica, aqui a gente tem para o Zang que a gente teve, acabou notando um, foi um algoritmo que acabou sendo afetado pela questão da distribuição dos pontos de categoria, então a gente viu uma distribuição muito grande de negócios na parte de Nova York e quando a gente olha isso, ele acabou expondo um pouco mais os dados e na parte de toca ele não expôs, a Corese acabou diminuindo porque tinha duas distribuições altas e não apenas uma, então isso acaba conseguindo fazer uma correlação com também o algoritmo fazer uma toca no final, aleatoriamente, por ponto, por uma categoria aleatória e como tinha muito mais negócios, no caso de Nova York, foi muito mais provável que acabou aumentando a quantidade dessa categoria e ainda mais a chance de acerto na Corese. Para a Naguizade, a gente teve, no geral, um aumento na exposição também, na parte semântica, foram dados que, como a gente só considerou nessa parte da previsibilidade os pontos de parada e não os pontos de movimento que foram feitos, que era mais o enfoque do método, acabou sendo menos dados, como eram dados esparsos, foi menos ainda, acho que não chegou a mil pontos sendo considerados, então, teve esse afeto também, realmente foi uma questão que parecia mais relacionada aos dados. E sobre o algoritmo de TOO, a gente viu que a parte de Tóquio está bem, com muito mais acurácia do que antes e também fica um pouco difícil fazer uma análise muito concisa porque só teve novamente 46 trajetórias sendo anonimizadas, mas na parte de Nova York a gente tem um ponto interessante que foi o único algoritmo que acabou tendo uma diminuição no aprendizado de máquina de nearest neighbor e comparado aos outros, ele diminuiu para 0.15 só a acurácia, mas ele acabou tendo aumento nos outros, então, fora esse detalhe, acabou expondo um pouquinho mais em alguns casos, acho que realmente também não foram tantos trajetórios a mais. E daí, de conclusão disso, a gente consegue tirar que a escolha do método de anonimização impactada diretamente pelo tipo de dado sendo trabalhado, uma escolha inadequada pode levar a um maior risco de identificação dos usuários, métodos que preservam a proximidade de espaço temporal dos pontos e regiões construídas obtiveram um menor nível de exposição de indivíduos quando expostos aos ataques, e como é o caso do Zhang e do Tu, que trabalhavam um pouco com isso, algoritmos são suscetíveis à distribuição de categorias semânticas no conjunto de dados, como a gente viu em Zhang, e a gente também tem a necessidade de utilizar métodos que avaliam o impacto da anonimização tanto na questão de proteção quanto na identificação de usuário, quanto uma consideração no lado semântico, já que a gente, apesar de ter conseguido uma melhora no algoritmo de Tu na parte da privacidade comparada aos outros, a gente acabou não tendo isso tão bem na parte semântica, e por fim, a necessidade da avaliação de métodos para testar os impactos da anonimização. Daí, de trabalhos futuros, a gente teria uma comparação de métodos voltados a anonimizar o mesmo tipo de dados, ou seja, ou a gente analisa métodos comparados esparsos ou para dados densos, uma análise mais complexa na verificação de exposição dos usuários na proteção semântica, já que a gente conseguiu fazer só apenas sobre a previsibilidade, e por fim, um aprofundamento no impacto da distribuição semântica dos dados no processo de anonimização. E deu para um pouco, passou um pouquinho, mas é isso. Oi, Nicole, obrigado pela sua apresentação. Então, eu vou convidar agora a professora Carla Vesful para fazer a articuição, e aí na sequência a professora Thais. Bom dia, agradeço o convite, Nicole e Jean. Nossa, o teu TCC, ele é denso, assim, ele é muito acima, na minha opinião, de um TCC, assim, normal, né, para o curso de ciência da computação, mas, assim, nesse sentido, eu estou fazendo um elogio, tá? Estou fazendo um elogio, porque, ó, foi difícil de entender esse negócio aí, é difícil de entender. Então, eu vou fazer algumas perguntas até para não passar, aqui tem uma agenda bem cheia hoje. Bom, então, o objetivo do trabalho é fazer essa comparação desses três algoritmos, ó, tem muito assunto, né, muito conceito relacionado com o teu TCC, então, no capítulo 4 tem os dados e descrição dos algoritmos, no capítulo 5 a implementação, no capítulo 6 aplicar esses dados na implementação e no capítulo 7 o resultado dos ataques. Então, eu digo para ti, o teu TCC tem um tamanho normal, assim, um tamanho, mas mesmo assim, eu acho que pela mistura de assuntos não é fácil de entender o que foi feito, tá? Tu tens muita coisa legal que foi feita, né? Porém, o texto, se pega uma pessoa assim, leiga, uma pessoa não vai entender muita coisa, tá? Eu sei que não dá para explicar tudo, mas se puder melhorar um pouquinho, assim, ser um pouquinho mais amiga do leitor, um pouquinho mais didática em alguns, com algumas coisas, ficaria melhor. Nesse sentido, a questão que eu achei, assim, que está um pouco pior para entender foi essa questão que tu explicaste na apresentação dos ataques, e aí que eu queria te fazer uma pergunta. na apresentação tu explicou um pouquinho como é que foi feito esses ataques, assim, como é que eles foram montados, isso não dá para entender muito no texto. Eu respondo agora, né? Tá. Os ataques, eles já, eu usei uma biblioteca que já tinha eles plantos, então, basicamente, a biblioteca pedia que eu deixasse eles num formato de Trajector Data Frames, esse formato, basicamente, quer que eu separe as trajetórias que eu montei em pontos, então, eu pegava o ID do usuário inicial, as coordenadas geográficas de um ponto desse usuário, e o tempo que essa coordenada aconteceu, e daí ele ia fazer essa análise. Então, acaba que pontos que generalizam são melhores, mas realmente foi eu padronizar porque que a biblioteca utilizava. Daí, foi mais isso, como eu acabei usando uma biblioteca, daí eu não abordei tanto, mas eu tentei trazer um pouco sobre como eu estruturei os dados para usar a biblioteca, não sei se isso chega a responder. Não, tu respondeu bem, eu acho que, então, tu dá uma explicadinha no texto, sabe, que tem uma biblioteca, que tem os ataques, não fica muito claro isso, assim, como foi feito. Inclusive, assim, os teus gráficos também não é fácil de entender ali, porque aquelas linhas, elas ficam muito juntas, né? Então, a gente não consegue enxergar direito o que é melhor, o que é pior dentro da tua discussão. Então, para tu melhorar um pouco essa descrição desses gráficos ali, melhorar bem a descrição dessa figura 6 que tem todos aqueles ataques, isso é melhor, isso é pior, a gente não enxerga nada assim ali do que é melhor, o que é pior dessas tuas conclusões. Então, se tu puder melhorar aquela descrição, vai ficar legal. Alguma coisinha de texto eu marquei no próprio PDF, assim, coisas para melhorar. No geral, eu te passo essas considerações, né? Achei o teu TCC excelente no sentido científico, né? e parabéns pelo trabalho, só melhorar ali um pouco ainda e o resultado foi muito bom. Então, minhas considerações são essas, passo a palavra aí para o professor Jean. Ok, obrigado. Carla, eu então vou passar a palavra para a professora Thais Bardini para que ela faça as considerações dela. Oi, oi pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Tá certo. Bom, eu queria começar agradecendo o convite e dizer que eu concordo com a Carla, foi um TCC que realmente excedeu as minhas expectativas, eu fiquei surpresa com a quantidade de coisas que a Nicola, o Jean e a Fernanda que a gente conseguiram fazer. É perceptível que esse TCC foi muito bem elaborado e aprofundado e é perceptível que também foi dedicado muito tempo para executar esse TCC, assim, está bem acima da média do que eu estava esperando, então, meus parabéns. Em relação aos comentários, eu concordo com a Carla que, como tem bastante coisa, tem coisas que uma pessoa que não é tanto da área pode ter dificuldade e eu costumo pensar que um TCC ele é importante para pessoas, para alunos que não são da área chegar, ler ele e entender alguma coisa e tentar replicar depois, então, concordo com todos os aspectos que a Carla comentou. Eu também tive essa dificuldade lá na sessão de resultados, eu vi que você fazia um monte de análise em cima dos resultados e eu não conseguia acompanhar nos gráficos, então, talvez, escolher alguma outra forma de mostrar as informações ou tentar fazer os gráficos um pouco maiores para a gente conseguir ver a diferença lá nas linhas, mas eu li o texto e eu não consegui enxergar o que estava acontecendo nos gráficos, então, essa é uma sugestão de melhoria. Eu tenho uma perguntinha bem rapidinha, lá na sessão quatro, você comenta que vai focar nesses três trabalhos que vai implementar eles e etc, e depois você comenta que vai usar algoritmos de aprendizado de máquina, mas não ficou claro para mim por que você escolheu esses, esses algoritmos de aprendizado de máquina e esses artigos para implementar, que você mostrou que tinha muita coisa na literatura, eu não entendi como foi o critério de seleção. Certo, o meu TCC veio um pouquinho junto já de um PBIC que eu fiz lá em 2020, e esse método do Tu que usava K na unidade e a diversidade até a proximidade eu usei lá no PBIC, então eu meio que queria usar ele de novo até para ver como foi a ideia de diferente e daí a ideia era pegar como eu já tinha um que usava esses métodos e ver outros meio que recentes, teve o Zang que foi de 2015 mas o Naguizade foi de 2020 se eu não me engano, então meio que comparar algumas abordagens um pouco diferentes e qual era o impacto delas, então eu acabei tentando fazer uma seleção tipo beleza só não pegar um que se adjudicar na unidade a diversidade ter a proximidade mas que também pareça ok de implementar no tempo que eu tenho porque às vezes eu acabei tendo um mês para implementar cada algoritmo então tinha que considerar o tempo que tinha e daí tinha que fazer os experimentos e deixar rodando então a parte dos algoritmos foi escolhida sim o aprendizado de máquina eu acabei pegando alguns que eu tinha utilizado no PBIC também então acabou sendo um critério um pouquinho seria até uma coisa que eu botei um pouco na questão de trabalhos futuros de tentar ver um pouquinho mais qual o impacto de cada aprendizado foi uma coisa que eu fiquei pensando seria legal ter um pouco mais definido tipo por que usar esse e tal seria legal ter tido mais tempo para plotar a coisa com isso também fazer uma análise um pouco mais profunda mas realmente uma questão de tempo foi bem denso eu senti bastante isso quando vocês comentaram eu imagino ficou um pouco complexo nessa parte ter mais profundo tudo bem quem sabe tentar indicar alguma forma no texto dizendo olha foi pela simplicidade do algoritmo foi pela diversidade das duas três técnicas que a gente usou elas até para dar uma indicação para o leitor de beleza ela estudou esses três quem sabe eu posso estudar outros e replicar o estudo então eu tive alguns detalhes lá no texto algumas coisas que eu comentei eu vou te mandar depois por e-mail mas eu só queria sugerir de você usar algum tipo de ferramenta para análise da escrita do texto porque eu vi coisas simples tipo esquecer um assento esquecer um ativo e essas ferramentas vão te ajudar tá bom e bom para finalizar aqui muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho foi um trabalho excelente obrigado eu vou então só rapidinho a gente já está atrasando eu queria passar a palavra para a Fernanda porque ela é a grande responsável pela qualidade extrema desse trabalho se quiser dizer algumas palavras aí oi então quando a Nicole veio falar comigo para fazer o TCC eu perguntei para ela e ela falou eu quero trabalhar com as trajetórias que é algo que ela já tinha trabalhado no PIBIC no laboratório então eu trouxe esse desafio para ela eu sei que foi muito difícil a gente esteve juntas em todo esse processo foi muito fácil trabalhar com a Nicole Nicole é muito inteligente muito dedicada muito organizada então não tivemos dificuldades a dificuldade foi a complexidade mesmo do trabalho foi um desafio e eu falei para ela acho que tu navegou por boa parte do que tu aprendeu no curso muita coisa foi aplicada de diversas disciplinas foi um grande desafio eu sei e fico muito feliz quando a Nicole fechou vi que ela conseguiu lidar com tudo muito bem e teve esse resultado super legal então Nicole parabéns parabéns do TCC ficou incrível de ficar se achando o curso com chave de ouro parabéns de coração tá bom obrigada então vamos encerrar aqui eu vou pedir uma salva de palmas mesmo que remotamente para a Nicole porque foi um grande trabalho e eu vou dar da sequência aqui então passando a apresentação para o Breno que é o próximo TCC que a gente vai estar avaliando aqui hoje de manhã então Breno você pode assumir aí subir sua apresentação porque a gente já está levemente atrasado atrasado bom dia bom dia a todos bom dia a todos os amigos presentes professores membros da banca eu acho que eu já consigo compartilhar aqui conseguem ver certinho? sim a gente consegue ver só só um minutinho aqui deixa eu voltar tá então pessoal deixa eu só abrir minha câmera aqui ok caneca de café tá então pessoal a gente está aqui para apresentação de TCC do do Breno deixa eu só abrir aqui a banca o Breno então ele foi orientado pelo Johann Westphal entendi na banca a gente tem o Lucas Palma e o Maurício Barros tá Breno você tem então 20 minutos para fazer sua apresentação logo na sequência tem a argüição com o o Lucas e o Maurício ok eu vou seguir para você se guiar bom essa é a minha defesa de conclusão de curso né como orientando eu tenho o e co-orientador e professor Jean Martina ao início do trabalho tem como badges como ferramenta de gamificação no contexto do ensino superior por meio de tokenização dando início eu vou passar um pouco pelo sumário né onde eu tenho um pouco sobre a introdução fundamentação teórica trabalhos correlatos proposta do trabalho desenvolvimento do nosso protótipo a conclusão e os trabalhos futuros já na introdução eu tenho uma visão geral do estudo né onde eu tenho dois tipos né a blockchain na educação e a tokenização na educação no primeiro a gente foca sempre na autenticação e na disponibilidade dos dados acadêmicos já na tokenização a gente tem uma técnica que é a tokenização para transformar esses ativos de tokens digitais na blockchain facilitando assim esse armazenamento nas transferências e gerenciamento desses dados acadêmicos como objetivo geral a gente tem como possibilitar o desenvolvimento de uma estrutura para possibilitar a emissão desses badges na jornada do estudante que é basicamente um aplicativo feito pelo Mac em parceria com as universidades incluindo o nosso lab stack da nossa universidade e os objetivos específicos é criar artefatos de software necessários para a emissão desses badges nessa blockchain possibilitando assim uma gamificação do usuário na nossa rede conseguindo localizar esses badges e conseguindo visualizar eles com a fundamentação teórica temos alguns né vou passar por alguns conceitos do que é blockchain hyperledger fabric ferramentas de desenvolvimento ethereum smart contracts e tokens não fundíveis né que são os NFTs partindo do princípio de blockchain o que é blockchain basicamente o blockchain é um livro razão de um ponto A ou ponto B onde a gente consegue transferir dados e esses dados são descentralizados per to per que é de pessoa a pessoa originalmente feito pelo pelo bitcoin lançado em 2019 para implementar esse livro razão de transações a gente possui algumas características e duas delas são a imutabilidade ou seja a transação ela não pode ser facilmente alterada garantindo assim a integridade dessas transações de dados e mecanismo de consenso que como prova de trabalho que é o por favor que vale dessas transações provenindo de nossos dúvidos e outras situações na aplicação e desenvolvimento da blockchain a gente tem como aplicar blockchain em diversos setores assim como saúde educação finanças etc e a gente foca em algumas pesquisas para produzir algoritmos de consenso para poder melhorar essa escalabilidade e a segurança da blockchain assim como o Profile Stake que é um desses mecanismos de maior segurança e escalabilidade algum tipo de blockchain nós temos três tipos que é a blockchain pública blockchain privada e de consenso na blockchain pública a gente consegue ter as execuções e transações sendo visível para todo tipo de pessoa já nas privadas de consenso a gente tem grupos e organizações que privam esse tipo de acesso para a gente poder ter um controle mais colaborativo algumas limitações e desafios os desafios são as confirmações lentas e altos preços de gas que é basicamente uma transação que a gente transaciona dentro da blockchain a gente estaria pagando por ela e aí na plataforma como a rede da Ethereum a gente consegue ter altos preços esse é um dos desafios e limitações garantindo assim a governância privacidade que são áreas poucos exploradas dentro disso passando aqui já para a Apple Edge Fabric que é a blockchain que usamos nesse trabalho ela possui uma arquitetura modular é uma blockchain autorizada ou seja é uma blockchain privada assim como falado acima possui transações seguras blockchain de consórcio que faz essas transações limitadas a um grupo específico possui chain codes que basicamente é a mesma coisa que smart contracts dentro de outras blockchains que basicamente a gente faz funções como regra de negócio para poder fazer um determinado tipo de ação dentro das nossas aplicações feitas possui diversas aplicações assim como finanças saúde e outros tipos assim como comentado anteriormente faz parte da Linux Foundation que promove as inovações dentro da blockchain e tem integrações eficientes assim como o GovBR passando aqui para a ferramenta de desenvolvimento linguagem de chain code e SDKs e Gitways basicamente as linguagens de chain code a gente consegue produzir em três tipos de linguagem Google, JavaScript e TypeScript basicamente a escolha dessas linguagens depende muito bem da complexidade e da necessidade que o projeto tem as interfaces já nos SDKs e Gateways basicamente é para a interação dentro da blockchain para a gente conseguir ter o acesso do usuário interagindo com a blockchain e faça a visualização suporta a criação e gerenciamento dessas transações dentro desses contratos inteligentes e os SDKs eles são disponíveis em Node.js Java e Go falando um pouco sobre Ethereum Smart bem por cima o Ethereum basicamente é uma plataforma dentro da blockchain que permite a construção desses aplicativos inteligentes que hoje a gente chama de DApps sua moeda é a Ether no caso o Ethereum e sua origem teve em 2013 por Vitaly Brutel que ele fez inicialmente uma linguagem de script para o Bitcoin o funcionamento basicamente são transações de um ponto A ao ponto B funcionando essa estrutura de dados separados nessas organizações passando um pouco aqui para Smart Contract explicando o que é um Smart Contract praticamente é um contato com diversas funções que fazem cada função uma ação diferente dentro do seu aplicativo aqui na nossa direita a gente tem um exemplo de código de Smart Contract feito em Solid que é uma linguagem e ali tem uma função de Balance que é basicamente para a gente verificar um Balance de uma certa endereço passando aqui para a Novo Fundible Tokens o que são os NFTs na direita a gente tem uma imagem de alguns NFTs que são um dos mais conhecidos mundialmente que são o BodyGapes e basicamente sua definição e origem é que o NFTs é um tipo de criptomoeda derivada de contratos inteligentes da rede do Ethereum e proposto inicialmente com as propostas de melhoria da rede do Ethereum que são o EPI 721 e o EPI 1155 qual que é a diferença desses dois? o 721 ele é exclusivamente feito para NFT já o 1155 não ele consegue fazer múltiplos tokens ou seja ele consegue fazer um token proveniente de moeda e um token proveniente de NFT as suas características únicas cada NFT ele não pode ser substituído por outro token ou seja ele é único ele é somente aquele representando ativos digitais ou físicos assim como arte música vídeos entre outros tipos de demais artes presentes hoje físicos as suas aplicações a gente consegue aplicar o NFT em diversos lugares assim como recompensa para alunos registrar alguma conquista gerenciar materiais assim como o nosso contexto aqui os educacionais o exemplo pode ser micro certificados algum diploma históricos escolares e assim por diante passando aqui sobre os trabalhos correlatos irei abordar somente a descrição que cada um teve assim contribuindo para o meu trabalho o primeiro ele aborda sempre a autenticação e a certificação educacional na usada na blockchain no segundo a gente explora o uso das NFTs no meio da educação no terceiro a gente foca em certificados digitais na blockchain o quarto ele discute os NFTs e a Web3 na educação e o quinto basicamente é o gerenciamento dessas NFTs dentro da Hyperledger que é a blockchain que usamos dentro desse trabalho os trabalhos inspirados aqui eu vou abordar um pouco mais dentro e explicar um pouco mais sobre eles basicamente no primeiro artigo que é o Educational Application no Google Tokens ele explora um pouco das aplicações educacionais da NFT no setor da educação e já no segundo que é o FabEthed assim como falado anteriormente esse artigo ele aborda generalmente o gerenciamento desses ativos digitais na blockchain permissionada da Hyperledger e aí a gente consegue ter uma junção dos dois e fazer o nosso trabalho para ter essa desenvoltura e como proposta de trabalho a gente tem como implementar essas badges das NFTs dentro do projeto do jornal do estudante e nosso objetivo principal é justamente esse a gente conseguir implementar essas estruturas e funcionalidades no projeto do jornal do estudante utilizando a blockchain da Hyperledger para produzir esses tokens e as inspirações e referências foram o FabEthed para o gerenciamento dessas NFTs e o TCC do Bruno Daniel Elias para poder fazer uma autenticação dos estudantes da blockchain usando o GovBR a implementação e a funcionalidade a gente desenvolveu uma API de autenticação customizada com login único lá do GovBR uma implementação de chain code em Go que configura essa rede da Hyperledger a criação desse sistema de autenticação e integração segura e eficiente dessa aplicação contribuições esperadas a gente vai participar ativamente do jornada do estudante trazendo um aluno um pouco mais para o aplicativo e ele conseguir produzir mais ter um pouco mais de desenvoltura na utilização desse mesmo aplicativo e assim por diante no meio da educação produzindo melhor uma segurança transparência e conseguir verificar esses dados e conquista dele ao longo da graduação a nossa aplicação ela tem como foco a blockchain na educação e os nossos desafios é basicamente discutir esses desafios técnicos e soluções adotadas potencialmente aumentando esse engajamento do aluno dentro do jornada do estudante aqui eu vou explicar um pouco do modelo que foi proposto dentro do nosso trabalho na esquerda a gente consegue visualizar o usuário onde ele vai ter acesso ao front-end vai fazer uma autenticação com o GovBR assim que ele for autenticado no GovBR ele vai voltar para o front-end onde ele vai ter acesso a uma outra página a partir desse momento ele consegue ter uma sincronização e fazer uma sequência de requests para a nossa API onde a gente vai ter um contato com o Fabric App que é basicamente um microserviço de gerenciamento dessas badges e esse microserviço ele basicamente vai poder pegar algumas funções dentro do contrato e disponibilizar para o usuário lá na tela do computador dele ou do próprio aplicativo desenvolvimento do protótipo então aqui a gente vai introduzir mais o que foi feito foi abordado implementado dentro do nosso trabalho então a gente desenvolveu esses badges digitais como meio de gamificação focando em gerenciar esses NFTs para o aluno nesse contexto o desenvolvimento do front-end utilizamos React.js para poder fazer uma interface gráfica intuitiva a gente adotou o design system do GovBR para poder manter aquela estética do padrão do governo integramos com o install component access que é basicamente para poder fazer requisições mais eficazes aqui a gente vai ter a página de login onde a gente consegue identificar o meio de login de acesso ao sistema com GovBR a partir a partir quando a gente está autenticado a gente consegue entrar dentro da nossa página home onde a gente consegue visualizar que o usuário está autenticado na parte de header ali em cima e ali abaixo a gente consegue visualizar que ele já traz esses dados acadêmicos do aluno onde possui os registros acadêmicos dele e abaixo tem os badges do aluno que basicamente são as conquistas que a gente conseguiu implementar uma das funções principais dessa parte aqui é o getbeds.ctf que basicamente ele vai fazer uma consulta com o identificador único desse usuário que a gente usa o cpf o detalhamento do componente badges que a gente consegue ver ele um pouco melhor de como é que ele foi feito basicamente a gente tem uma imagem um título para poder falar o que é o badge no caso ali melhor da competição ou melhor de baixo melhor aluno da disciplina do semestre que é uma comparação que a gente pode fazer múltiplos tipos de badge ali tem uma descrição quem é o owner que no caso é o cpf do aluno a data de criação dele e quem foi o criador que pode ser tanto a própria UFSC quanto um professor ou uma entidade no caso atlética ou outro tipo de entidade dentro da universidade Thingo 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 basicamente isso aqui é uma implementação do sistema da blockchain para o gerenciamento dessas badge como NFT é uma estrutura de código com funções específicas para poder por exemplo fazer uma criação transferência até mesmo consulta as funções principais utilizadas dentro do chain code dentro do nosso trabalho foi basicamente a criação e a consulta que a criação a gente cria os NFTs e a consulta a gente pode falar para o usuário eu tenho seu cpf e vou fazer uma consulta para esses seus dados basicamente é isso aqui é um fluxograma para a gente poder entender como é que funciona a chain code e a jornada do estudante como é que foi feita essas APIs no caso aqui eu vou falar somente sobre as principais que a gente usou que é a create badge e lá embaixo a antepenúltima o carry badge by owner que basicamente a gente faz uma consulta pelo owner no primeiro a gente tem uma estrutura de dados que a gente precisa informar para poder fazer essa construção desse badge e no segundo a gente só tem o identificador único do usuário que no caso o cpf desafios e soluções basicamente os desafios técnicos foi a compreensão e a implementação da repeleve fabric para poder entender como é que a gente conseguia introduzir isso dentro do nosso sistema as principais dificuldades foi com a comunicação entre a API e o aplicativo que basicamente a gente teve que fazer a integração para ele conseguir entender o que a gente estava fazendo no repeleve a integração do sistema com o govbr foi inspirada novamente pelo o TCC do Bruno que não foi um caso tão difícil de ser implementado já que foi validado anteriormente resultados impotenciais então a gente conseguiu estabelecer uma estrutura habilitando esse gerenciamento dessas badges e expandindo melhorias para o jornal do estudante assim como outros tipos de TCC e outras pesquisas potencialmente a gente consegue aumentar o engajamento do aluno enriquecer esse processo educacional através da gamificação dessa tecnologia e para concluir e trabalhos futuros a gente tem como sucesso a criação desses mecanismos de badges no ensino superior promovendo essa gamificação do aluno e do aplicativo fazendo uma integração bem sucedida de chain code com o front-chain da aplicação superando todos os desafios técnicos que a gente tinha encontrado no meio do caminho garantindo essa experiência do usuário bem rica impacto e contribuições a gente conseguiu fortalecer a blockchain na educação incentivando a participação do aluno e contribui significativamente a tecnologia e a educação do mesmo e algumas direções para pesquisas futuras a sugestão para a gente conseguir fazer isso é implementar a expansão para blockchains públicas saindo de uma blockchain privada tendo acesso a esses dados e transformando uma blockchain pública assim a gente conseguindo ter maior expansão e avaliação dos mesmos e outra coisa também é a avaliação de usabilidade mais abrangente podendo produzir sites melhores produzir outros tipos de tecnologia e por fim é isso muito obrigado a todos muito obrigado Breno mas eu agradeço mais por ter gastado menos tempo do que eu dei porque a gente está atrasado então eu queria convidar aqui agora o Maurício para começar com a argução do seu trabalho Maurício Olá obrigado pela apresentação obrigado pelo convite pela banca parabéns aí pela proposta eu vou fazer alguns comentários aqui depois eu vou depois eu envio um pdf comentado com mais algumas coisas menores ali no texto então primeiramente eu achei que a introdução ali ela poderia ser um pouco mais elaborada acho que ela poderia justificar melhor algumas coisas então você explica ali que você vai realizar uma toquerização de ativos digitais da jornada do estudante mas eu senti um pouco falta de justificar um pouco os motivos disso ali no começo ao longo do texto eu acho que eu até consegui entender mas eu acho que na introdução poderia ter isso melhor então por que ali a tokenização o que ela traz de melhor de que forma qual a sua importância esse tipo de coisa né outra explicação outra explicação que eu senti falta eu acho que seria sobre o projeto jornada de estudante então talvez para o leitor conseguir entender ali o que exatamente que está sendo aprimorado com essa tokenização né porque como a proposta ela é essa extensão do jornada do estudante eu acho que é interessante explicar melhor o que é jornada do estudante eu acho que ficou ali uma frase ou outra sobre jornada do estudante então eu acho que dá para ter uma uma explicação um pouco melhor disso daí e outra coisa na proposta seria interessante justificar um pouco mais o motivo da escolha do Hyperled e Fabric que eu não eu não entendi porque o Hyperled e Fabric eu pergunto nesse contexto da sua proposta seria possível implementar com alguma outra blockchain ou teria que ser o Fabric talvez por contabilidade compatibilidade com a jornada do estudante nesse caso foi pela compatibilidade e pelas implementações anteriormente então a gente quis dar uma continuidade e assim por diante mas sim dá para implementar em outro tipo de bloquinho eu acho que seria legal isso ficar mais claro no texto esse motivo dessa escolha e bom tem mais algumas coisas aqui eu vou enviar pelo PDF eu acho que outra coisa que eu posso comentar um ponto de atenção assim é que principalmente na primeira metade do texto no começo tem alguns parágrafos que eu achei muito longos às vezes dificulta um pouco a leitura os parágrafos de 12, 13, 14, 15 linhas eu acho que a questão de estilo às vezes facilitar um pouco a leitura daria para quebrar um pouco esses parágrafos cada parágrafo com uma ideia específica e bom acho que fora isso parabéns pela proposta parabéns pelo TCC eu fiz o PDF aqui com algumas considerações menores e eu vou enviar para você eu acho que acredito que vai ajudar para tornar ainda melhor é isso eu passo minha palavra de volta para o professor Diano obrigado Maurício pelas considerações então eu vou convidar agora o Lucas para fazer as considerações dele aqui bom dia bom dia tudo bem bom começar agradecendo então pelo convite para participar da banca do TCC eu participei do TCC1 então é legal ver o desenvolvimento completo do TCC do início até a apresentação final então agradecer o Johan professor Jean também e a ti pelo convite eu fiz aqui separei aqui uns comentários e umas perguntas assim como o de praxe como o Maurício comentou depois eu posso te encaminhar o PDF com todos os comentários mas eu separei alguns aqui que eu acho que são mais relevantes o primeiro primeira coisa cara é um comentário eu acho que eu realmente acredito que o teu trabalho ele poderia ser apresentado de uma forma um pouco diferente do que está na versão final em que sentido eu acho que o trabalho poderia ser uma proposta mais geral e menos atrelada ao projeto da jornada do estudante então o que tu poderia apresentar ali e eu acho que tu tem já os elementos no texto porque tu acabou atrelando muito ao projeto mas tu já tem ali os elementos para que tu apresente uma proposta de badges para o ensino superior eu acho que o título já vai inclusive nesse sentido que não é tão atrelado ao projeto e eu acho que isso enriquece o teu resultado final porque é mais ou menos tu dizer o seguinte olha eu tenho uma proposta aqui de como utilizar badges e como como elas se ligam a dados de ensino e inclusive como desenvolvê-las porque tu fez um protótipo e especificamente eu testei isso num caso de uso que é a jornada do estudante entendeu então acho que se tu movimentasse um pouquinho mexesse um pouquinho ele no teu texto pra trazer essa visão um pouco mais generalista da proposta é um resultado mais interessante até pra estender entendeu então pra estender esse TCC depois a pessoa pode pensar olha beleza eu quero utilizar o conceito dele de badges pra ensino mas não vou utilizar no jornal de estudante vou utilizar com outro projeto entendeu então acho que seria uma coisa interessante de se fazer gostei bastante do capítulo dos trabalhos relacionados então é é legal que tu foi atrás de trabalhos que fazem sentido comentar em relação ao que tu desenvolveu e também gostei dessa ideia de que tu fez uma ligação direta com um trabalho que já foi apresentado anteriormente já estava no contexto aqui dos trabalhos de TCC de segurança no LabSec que é o trabalho do Bruno então isso também foi bem legal tem uma outra uma última observação geral que é eu acho que tem algum o texto ele precisa ser revisado em algumas questões por exemplo tem trechos ali onde tu utiliza o tempo verbal no futuro do tipo nós faremos nós acreditamos que eu acho que pode ser resquício do TCC1 um texto que tu já tinha apresentado no TCC1 e continua agora para a versão final só tem que voltar lá agora e acertar porque está concluído então ou foi feito ou não foi feito então tem que só fazer uma revisãozinha nesse sentido tem um ponto ali que tu fala em controle de privacidade na proposta de o aluno poder ter controle de quais informações sobre as badges ele vai revelar eu queria entender se esse controle de privacidade ele se dá apenas nessa passagem das badges numa blockchain privada para uma pública ou tu está falando ali também de controle de privacidade no contexto da blockchain privada no caso acho que é para transpor para a pública a gente consegue entender que a gente conseguir abrir esses dados para o meio público a gente tem que ver quais tipos de dados a gente vai conseguir abrir para o público no caso da instituição ela já vai ter nossos dados inteiros mas não tem como a gente privar a maioria dos casos e eu acho que é basicamente isso sim mas por exemplo no contexto da blockchain que tu descreve ali e que inclusive é o contexto da jornada estudante eu vou ter múltiplas instituições tu não acredita que teria que ter um controle de privacidade também no contexto da privada nesse sentido porque as vezes no caso de situação de universidade para universidade sim talvez acho que não necessariamente a gente consegue também produzir todos os tipos de dados para outras universidades a não ser que ela peça a requisição e aí sim vai do órgão conseguir dar esse acesso perfeito beleza tem um trecho ali no que eu resumo bem no início do teu trabalho que tu tu fala tu tá tu tá começando a apresentar ali a tua proposta tu fala sobre os tokens e aí tu diz que é pra tornar os dados da blockchain verdadeiramente úteis tu ia aplicar tokens né e aí a minha pergunta é sem os tokens sem esses NFTs né os dados que estão armazenados na blockchain não são úteis e aí são sim são sim não qual é o contigo que você correu ali poderia explicar vamos rever essa essa questão acho que foi até um um equívoco ali deixar um pouco dessas palavras dentro do texto né porque sim os dados são úteis todos os dados da blockchain são úteis independente se eles são tokens ativos ou mesmo dados né dentro de scripts acho que essa é a melhor espaço que eu tenho pra te dar não e aí aí nesse sentido o que acabou acontecendo ali que vocês acabaram diminuindo um pouco o escopo né e aí a parte da migração dos tokens de uma privada pra pública saiu fora da versão final e aí a minha pergunta é que tu acha que tu alcançou o teu objetivo do teu TCC com a existência dos tokens apenas na blockchain pública e aí isso até tá ligado com a pergunta anterior qual é o benefício de transformar o dado que talvez já existisse lá já estava lá na blockchain de alguma outra maneira num token dentro do contexto da blockchain privada então são duas perguntas ao mesmo tempo tu acredita que o escopo como tá fechado agora alcança os objetivos do teu TCC e qual é a vantagem de transformar um dado em token dentro da blockchain privada vamos lá né vou responder acho que o inverso primeiro tá pra gente conseguir ter essa utilização dentro da blockchain privada justamente é pra gente conseguir alcançar o objetivo no jornal do estudante isso aí foi um foco que a gente teve pra gente poder transmitir essa gamificação do estudante dentro do aplicativo do Mac e possibilitar assim essa utilização com mais eficiência desses alunos e conseguir fazer a visualização desses dados que às vezes na blockchain a gente não consegue visualizar os dados por maneira num jeito mais com usabilidade assim digamos user friendly que a gente chama então acho que a ideia é essa a gente fazer essa pegada mais user friendly pro usuário e responder a outra pergunta que eu acho que a gente tem não sei se tu trocou um pouco de blockchain privada pra blockchain pública mas se poderia repetir a primeira pergunta só pra entrar no contexto não é se tu acredita que tu alcançou o teu objetivo do TCC sim com a criação só na blockchain privada alcancei porque o objetivo era a gente conseguir implementar essa estrutura de NFTs de badges dentro da Happy Ledger então acho que o objetivo principal foi concluído sim e além do mais como o tempo foi meio curto por conta de algumas regulamentações pedidos de autorização e tudo mais dessas burocracias acabou enxugando um pouco o tempo e não consegui expandir um pouco mais pra transpôr para as boxes públicas acho que foi esse o caso perfeito então eu acho que pra finalizar só o que tu precisa fazer então ali no texto e até vai ter essa observação no PDF é modificar um pouquinho o texto pra adequar o novo escopo e concentrar as tuas justificativas nesse novo escopo inclusive tem um trecho que tu faz uma justificativa do porquê tu removeu uma coisa do escopo mas pra versão final do PDF isso não tem relevância porque esse documento final que tu vai entregar ele não é só pra banca ele é pro futuro pra outros CCCs que vão vir pela frente então essa justificativa não faz muito sentido ela tá ali o que importa é tu a justificativa do porquê vocês removeram o escopo o que importa é tu se concentrar no escopo que foi entregue e ter justificativa do porquê aquele escopo é relevante mas acredito que é isso parabéns pelo TCC e passo a palavra de volta pro professor Gia então obrigado ok obrigado Lucas como de prática como o trabalho foi orientado pelo Johan eu vou abrir pro Johan falar umas palavrinhas e enquanto isso eu já vou colocar o João Vitor como apresentador pra ele ir organizando a apresentação pra gente conseguir fazer mais rapidamente a transição porque a gente tá um pouquinho atrasado Johan por favor consegue me escutar consegue né bom eu quero primeiro agradecer os membros da banca pelas contribuições pelas análises esse é o meu primeiro TCC como orientador foi uma honra trabalhar junto com o Breno e vamos fazer tudo que a banca sugeriu e depois nos ajudar obrigado parabéns pela defesa aí Breno parabéns pelo trabalho obrigado valeu Breno foi muito muito bom eu acho também que os resultados vão ser importantes pro projeto da jornada então a gente tem como demonstrar uma funcionalidade extra ali pra eles então dando sequência aqui eu vou chamar o o João Vitor aqui pra pra abrir a câmera dele pra começar a apresentação e aí o 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 vai apresentar o TCC dele que é o desenvolvimento de uma técnica de esteganografia explorando arquivos binários de código compilado aonde que foi orientado por mim aonde a banca é é composta pelos professores Alexandre Giron e Frederico Chardon deixa eu só confirmar que está está todo mundo aí né não 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 o Frederico e o o Giron não aí tá beleza então João você tem 18 minutos pra fazer que a gente precisa dar uma comida nesse tempo que foi perdido perfeito vou tentar dar uma acelerada aqui vocês me escutam bem perfeito ok então começando pessoal apesar de eu ter o tempo curto vou até pular o título é tudo mais que o professor já falou mas eu quero começar introduzindo o assunto da esteganografia no geral a palavra esteganografia tem origem no grego sendo a junção de termos esteganos que significa coberto ou protegido e grafia que significa escrita a ideia por trás da esteganografia que é uma comunicação invisível ela é comumente realizada por baixo de uma comunicação explícita que está servindo como cobertura dessa comunicação invisível o processo em si ele pode ser generalizado conforme o diagrama que está ali em um modelo bem simples a gente tem um remetente um receptor esse receptor deseja enviar uma mensagem secreta e para isso ele utiliza uma mensagem que tem a conta do público e que a gente chama de objeto de cobertura em seguida ele usa qualquer tipo de método esteganográfico que pode estar junto de uma chave para transformar o que seria a mensagem objeto e a chave em um estego objeto que vai conter todos esses dados ali dentro é importante que esse método seja reversível para que ele seja válido então o receptor ele tem que poder pegar o estego objeto junto de uma possível chave e conseguir extrair a mensagem secreta para que ela possa ser útil de alguma forma historicamente a esteganografia ela teve papel como técnica de espionagem da antiguidade até o começo do século XX porém nos dias atuais quando a gente traz no contexto moderno a gente passa a digitalizar essas técnicas para que elas entrem no meio virtual então a gente se aproveita do poder computacional que a gente tem para escalar a complexidade das operações e dos métodos utilizados no que a gente pode caracterizar como esteganografia digital nessa nova abordagem então a gente utiliza arquivos como objeto de cobertura e tipo de arquivo define qual tipo de esteganografia está sendo usada podendo ser imagens vídeos áudio e como no caso desse trabalho aqui a gente está falando de arquivos binários assim como o meio ele foi alterado a aplicação para que essas técnicas são usadas também foi a ideia então agora é partir para um contexto mais industrial onde a gente trabalha mais com marcas d'água digitais e verificação de integridade do que com espionagem e mensagens secretas apesar da esteganografia ser uma área com uma grande exploração acadêmica muito dela está restrita para aplicações de mídias mais comuns como imagens vídeos e áudios e os poucos estudos que existem para parte de arquivos binários eles são restritos para arquitetura x86 então isso é explicado porque nos anos 90 e começo dos anos 2000 quando a área estava crescendo o x86 era o líder de mercado em todos os segmentos importantes e hoje em dia a gente vê que em outros segmentos como por exemplo os ARMYs nos dispositivos móveis e o RISC-V nos embarcados ganham muita visibilidade e ganham muito papel na indústria por isso então a proposta desse trabalho é estudar técnicas já existentes na arquitetura x86 analisar se elas têm alguma viabilidade de transposição para a arquitetura RISC-V e implementar uma aplicação que possa servir como base de estudos futura para aplicações em situações reais para atingir esse objetivo então a gente começou fazendo uma pesquisa em cima do estado da arte da historiografia focado em arquivos executáveis sintetizou ao máximo os métodos que já tinham sido utilizados por outros autores para que a gente pudesse puxar conceitos gerais em cima disso e transpor ele de uma arquitetura para outra em seguida a gente analisou método por método já trazendo eles para o contexto de uma arquitetura RISC e buscando aproveitar a literatura atual para que a gente pudesse reutilizar por exemplo métodos de validação e métricas de avaliação do método em si então antes de passar para o desenvolvimento eu gostaria de saltar de algumas limitações que a gente acabou abordando durante o trabalho a primeira é que existe uma diferença inerente entre uma arquitetura RISC e uma arquitetura SISC o X86 é uma arquitetura SISC e portanto ela tem uma filosofia de construção que é um pouco diferente e que leva a gente a ter uma gama maior de instruções sendo que no final algumas acabam sendo redundantes e gera equivalência no espaço de codificação de instruções enquanto isso o RISC 5 e as arquiteturas RISC como geral elas são mais enxutas e prezam por eficiência e simplicidade no escopo das suas instruções então no final a gente tem uma lista menor e que ela tem menos redundâncias entre si a importância disso vai ficar mais clara conforme eu for apresentando mas é importante já ter isso em mente o outro problema seria que a gente precisa manter a semântica entre o objeto de cobertura e o estego objeto para isso a gente tem que garantir que nenhuma operação que a gente faça traga algum efeito colateral no programa isso vem da noção de que o método de esteganografia ele precisa ser invisível então se eu tenho dois programas que o programa original faz uma coisa e o segundo programa nem executa é facilmente detectado que ali eu tive algum tipo de transformação então começando no desenvolvimento como eu já comentei antes a gente fez um estudo em cima do estado da arte da esteganografia em arquivos executáveis já se a gente tinha uma noção de que ele seria fortemente voltado para a arquitetura x86 mas a pesquisa confirma isso já que todos os métodos que a gente encontra nos artigos eram específicos para x86 utilizando instruções nativas do x86 é importante ressaltar que a gente também se limitou nessa pesquisa a buscar sobre métodos que trabalhassem pelo arquivo já compilado para que a gente não precisasse fazer nenhuma modificação nos compiladores existentes isso ajuda a manter a nossa técnica mais portável entre linguagens e entre plataformas ao final dessa revisão a gente agrupou as soluções em três grupos de acordo com a estratégia que os autores utilizaram para a codificação da informação eu vou falar sobre cada grupo e explicar exatamente o que eles são o primeiro grupo são as técnicas focadas na alocação de registradores aqui a gente tem a noção de que para chamar uma função no binário eu preciso alocar quais registradores vão receber os parâmetros e os retornos essa ordem ela pode ser utilizada para codificar a sequência de bits então se eu quero codificar a sequência binária 0101 poderia começar alocando então para minha função o registrador com o identificador 5 que corresponderia a essa sequência na teoria essa abordagem ela funcionaria e ela teria como resultado boas taxas de codificação só que o RISC-V ele possui uma convenção para chamada de função e nessa convenção diz que os registradores tem que ser alocados de forma crescente então qualquer alteração nessa ordem apesar de que ela seria executada pelo processador ela vai acabar sendo facilmente detectável por um atacante que vai poder ver que tem uma transformação acontecendo ali por isso a gente acabou descartando as técnicas que caíam nesse grupo o segundo grupo funciona como escalonamento de instruções a ideia aqui é que a gente tem uma operação de alto nível que ela é quebrada em mais de uma instrução em alguns casos essas instruções elas não tem uma ordem pré-determinada para executar nesses casos a gente poderia alterar a ordem que elas são executadas e com essa alteração ou seja com essa escolha eu faço a codificação de um bit por exemplo se eu tiver a instrução A e B eu posso codificar 0 caso a ordem seja A depois B e 1 caso a ordem seja B depois A apesar dessa abordagem não ter nenhum problema teórico e nem prático ela precisaria do desenvolvimento de uma ferramenta capaz de percorrer todo o espaço de permutações de instruções na arquitetura e verificar na documentação quais permutações são válidas e quais permutações são intercambiáveis sem alterar o resultado final do programa isso seria uma ferramenta que demoraria um tempo para construir e outra coisa que a gente pensou é que pelo RISC-V ser uma máquina RISC eu teria poucas instruções que seriam realmente intercambiáveis dessa forma fazendo com que a gente tivesse um prospecto de resultado meio baixo então essa técnica ela não foi trabalhada durante o desenvolvimento do trabalho mas ela fica aberta para um futuro estudo que eu vou falar depois por último esse é o grupo mais utilizado pela literatura seria a substituição de instruções equivalentes nesse caso você faz a escolha dentro de uma única instrução normalmente trabalhando com a escolha entre operandos então por exemplo na arquitetura x86 eu posso explorar tanto a ordem dos operandos quanto o tipo já que a x86 permite que eu coloque endereço de memória ou registradores nas instruções no caso do RISC-V eu não posso operar com endereço de memória direto mas eu posso usar a ordem dos operandos para poder codificar alguma informação ali a implementação dessa técnica ela é bem simples ela tem uma complexidade computacional baixa e portanto a gente decidiu seguir com uma técnica dentro dessa abordagem primeiramente então no desenvolvimento da técnica era necessário encontrar quais instruções elas poderiam realmente ser passíveis de algum tipo de substituição como a ISA do RISC-V ela é muito enxuta e a gente tem pouca margem para trabalhar a gente acabou indo para uma operação matemática computativa então na computatividade você pode trocar ordem dos operandos e você não vai ter um problema ali então com isso a gente encontrou cinco instruções dentro da ISA base do RISC-V que são computativas e elas correspondem a instruções matemáticas e instruções de branch elas são organizadas aqui nessa tabela e aqui vocês podem ver que a ordem dos registradores está trocada e é isso que faz essas duas instruções serem diferentes porém fazerem a mesma coisa o próximo passo seria então eu definir uma função para a codificação dos bits essa função é uma função discreta e bem simples e ela basicamente define qual seria o critério de escolha para que bit eu vou codificar se meu registrador 1 for maior do que o 2 eu vou codificar 1 se ele for menor do que o 2 eu vou codificar 0 e se eles forem iguais eu não tenho como fazer uma escolha de ordem então nesse caso a função não está definida e a gente apenas retorna nulo ali tendo as duas técnicas já consolidadas a gente pode partir para um algoritmo de codificação eu coloquei ele aqui na tela ele é bem simples a gente primeiro define o P como o escopo do programa inteiro que são todas as instruções deles a gente define I como aquelas instruções que eu posso substituir ou seja aquela tabela anterior a gente define uma mensagem e a gente vai iterar pelo tamanho dessa mensagem em cada iteração buscando uma instrução verificando se essa instrução faz parte do conjunto de substituível se ela fizer parte eu posso avançar e aplicar a minha função de codificação se eu aplicar então eu tenho um bit que foi codificado eu vou para o próximo até o final da mensagem e no final eu simplesmente retorno o programa que agora corresponde ao estego objeto então a gente tem o algoritmo de decodificação que ele faz basicamente o processo reverso eu defino as mesmas variáveis agora eu tenho uma mensagem vazia eu vou iterar pelo programa pegando instrução por instrução verificando se aquela instrução ela era passível de substituir se ela fosse passível de substituir eu aplico a minha função de forma reversa e obtenho aqui um bit ou não caso os editadores sejam iguais no final com o catenor esses bits eu tenho a minha mensagem aqui a gente usou como critério de parada o carácter asci de parada o carácter então falando agora especificamente sobre desenvolvimento da aplicação a gente utilizou o Python para desenvolver as bibliotecas ali utilizadas a maior parte delas faz parte da STD Lib do Python a única coisa que não faz parte é o PyCryptodon para as ferramentas de criptografia e o Click para a interface de command line além da aplicação em si eu tive que desenvolver alguns módulos que funcionam como utilitários para a aplicação eu vou pular porque a gente está um pouco sem tempo mas eu desenvolvi um parcer para arquivos ELF e eu desenvolvi um decoder e um encoder para a ISA do RISC-V que servem de apoio para a nossa aplicação então a aplicação ela também conta com uma camada de criptografia essa camada ela seria de certa forma opcional porque eu posso aplicar a técnica esteganográfica sem criptografia mas a gente optou por utilizar a criptografia porque isso faz mais sentido de um ponto de vista de um cenário real então se eu estou tentando criar uma técnica que ela pode ser utilizada pela indústria eu preciso usar padrões de indústria e por isso a gente utilizou a criptografia simétrica com a ES em output feedback mode a chave gerada a partir do algoritmo pbkdf2 e com um salt de 16 bytes que ele é concatenado depois com a mensagem codificada em vez de 64 e é isso que vai para o arquivo binário depois então a aplicação propriamente dita ela possui uma interface de comando que segue padrão POSIX ela tem dois comandos encode e decode no comando encode a gente vai fazer a codificação desses dados dentro do arquivo ele recebe uma mensagem a senha e o arquivo ele passa para um handler que vai então gerar a chave para o pbkdf2 ele vai criptografar a mensagem e ele vai colocar essa mensagem cifrada dentro do arquivo utilizando o algoritmo de codificação que eu expliquei anteriormente e aí a gente vai ter um estego objeto pronto comando decode ele pega a senha e o arquivo ele passa para o handler o handler então ele vai retirar a informação completa e cifrada de dentro do arquivo utilizando o algoritmo de decodificação então eu vou gerar a minha chave com pbkdf2 novamente e eu vou descriptografar essa mensagem tendo então no final a mensagem em texto plano que pode ser lida pelo usuário eu trouxe um exemplo de execução ele é bem simples eu estou usando como binário base o kernel do linux compilado para RISC-5 obviamente eu digo que eu quero um arquivo de output aqui e eu passo a minha mensagem eu vou dar então a minha senha e o programa diz que a mensagem foi codificada em tal arquivo depois eu só listo aqui o arquivo para que vocês vejam que ele foi criado e eu decodifico ele passando apenas o arquivo depois o programa pede pela senha e ele encontra a mensagem que foi codificada ali saindo agora do desenvolvimento passando para o que a gente fez de validação a gente separou a validação em duas etapas a validação quantitativa e qualitativa na validação quantitativa eu tenho dois conjuntos de programa teste eles totalizam 25 binários eles foram separados em conjunto de acordo com a natureza deles o conjunto 1 tem dois sistemas operacionais e o conjunto 2 ele tem 23 utilitários de banco de dados que são programas que fazem muitas operações com algoritmos de ordenação de busca e manipulação de dados e por isso achei interessante trazer eles aqui essa métrica ela foi composta pelos autores que realmente iniciaram o estudo de de tecnografia em código binário e ela funciona como a razão entre bits codificáveis e os bits totais do programa e dando o que eles chamam de taxa de codificação então rodando os experimentos a gente encontrou que na nossa taxa de codificação ela variava entre 0,02% e 0,05% para todos os programas tanto do conjunto 1 quanto do conjunto 2 obtendo uma média em cerca de 0,03% isso é uma média bem baixa comparado com a arquitetura RISC X86 porque a X86 chegou a atingir até 3,7% nos autores anteriores essa diferença entretanto ela era esperada e ela se explica pelas diferenças estruturais entre a arquitetura SISC e RISC então como eu tenho menos margem para trabalhar vou ter menos instruções para colocar informação e eu vou ter uma menor taxa de codificação apesar de ser uma taxa baixa ela é válida para utilizações em aplicações que não exijam uma taxa de codificação alta como por exemplo a inserção de um identificador único dentro do binário para que eu possa por exemplo verificar direitos autorais então essa é a questão da gente saber em quais aplicações utilizar essa técnica e em quais ela não se encaixa passando para a validação qualitativa aqui o nosso objetivo era entender se essa implementação ela é vulnerável a ataques comuns que já foram listados na literatura a gente realizou a análise para três grupos de ataques e em nenhum desses grupos a gente encontra nenhuma vulnerabilidade o primeiro grupo seria a busca por assinatura de transformação então ele é um ataque que trabalha procurando distribuições estatísticas em comum de alguma propriedade dentro do arquivo como a única propriedade que a gente altera é a ordem dos operandos é nesse ponto que poderia ser vulnerável ao ataque entretanto a distribuição original da ordem de operandos é pseudo aleatória e dessa forma quando a gente aplica a nossa técnica que ela produz sequências de bits também pseudo aleatórias garantidas pelo AES a gente não altera essa distribuição então a gente faz com que a gente não seja suscetível a esse primeiro grupo o segundo grupo seria ataques de frequência de instruções em comum então um atacante ele pode pegar instruções que são pouco usadas numa arquitetura e verificar se o seu arquivo ele tem um número em comum daquelas instruções o que faz a gente não cair nesse tipo de ataque é que a gente não insere nenhum tipo de instrução nova no binário a gente só altera operandos da mesma instrução então esse tipo de ataque também é imediatamente descartado na nossa técnica por último a terceira classe que ela é muito utilizada pelos autores é verificar valores discrepantes nos campos imediatos de instruções do tipo jump então os autores podem por exemplo verificar campos que tem um imediato que não está alinhado no alinhamento binário daquela arquitetura ou então imediato que tem um valor muito alto e que normalmente compiladores não colocam esse tipo de valor ou seja eles tentam agrupar mais próximo novamente a nossa técnica não faz nenhum tipo de mudança nos imediatos de jumps então a gente também não encontra uma vulnerabilidade nesse sentido o que não significa dizer que a nossa técnica ela não é vulnerável a nada mas eu vou falar isso depois por último aqui concluindo eu posso citar alguns trabalhos futuros a gente tem exploração da técnica que eu citei de escalonamento de instruções ela foi citada ali no desenvolvimento ela poderia ser usada em conjunto com a nossa técnica atual ou separada para combinar outro trabalho futuro seria buscar por técnicas que possam ser aplicadas a extensões de RISC-5 a gente usou só a ISABASE que compreende 70% das instruções em média mas os outros 30% são instruções que também podem ser exploradas outra coisa que é ligada com as vulnerabilidades é que a gente utilizou vulnerabilidades conhecidas para x86 então como não existem ainda na literatura vulnerabilidades conhecidas para RISC a gente não tinha como tratar em relação a isso um dos trabalhos futuros seria procurar ataques que pudessem explorar realmente essa técnica que a gente tinha em RISC-5 e por último a gente poderia transpôr esse mesmo algoritmo desenvolvido para outras arquiteturas como o MV7 MV8 que tem uma gama muito grande de dispositivos no mundo e poderia ajudar a aumentar o uso desse tipo de técnica na indústria então aqui eu finalizo e deixo aberto aqui para perguntas da banca muito obrigado pela presença de todos e é isso obrigado João eu vou então convidar o Alexandre Girond para começar a arguição e aí na sequência o Frederico bom dia pessoal estão me ouvindo? sim sim bom então sendo bem direto ao ponto aqui primeiro agradecer o convite para participar da banca gostei muito do trabalho eu gostei eu vi que você gosta do tema você até colocou um exemplo de estergonografia na epígrafe nas dedicatórias lá então eu acho muito interessante gostei da evolução do trabalho do TC1 para o TC2 achei o tema relevante achei a sua e eu notei o potencial inovador dele por ser uma aplicação para arquitetura específica e é uma coisa que realmente não tem há uma esquecida de trabalhos para arquitetura específica isso eu concordei também com lendo o texto então para sumarizar dois pontos um é sobre o texto eu gostei muito do texto porém o capítulo 3 eu acho que dá para melhorar entendeu ficou muito difícil para mim ler o capítulo 3 com tudo que ele tem eu acho que se você conseguir melhorar o capítulo 3 ia ajudar bastante a leitura por exemplo no paradigma começa do geral e vai para o específico certo uma figura alguma tabela alguma coisa assim no começo do capítulo 3 ia ajudar bastante porque eu tive que ler várias vezes eu achei que ficou bem complexo é porque ele está bem completo então ficou algumas coisas tive que voltar a ler várias vezes então talvez uma melhoradinha no capítulo 3 acho que seria bem fundamental e o segundo ponto é uma pergunta deixa eu pegar aqui você mostrou os resultados ali em relação aos percentuais eu queria se você puder comentar em relação aos valores absolutos porque às vezes o valor absoluto para um binário que você testou seja suficiente para uma mensagem típica de texto ou algum caso de uso específico entendeu porque se eu vi bem você conseguiria até mais ou menos 9kbytes ou eu estou enganado se você puder comentar sobre o valor absoluto em bytes dos resultados então na verdade o que acontece eu utilizei a porcentagem para que a gente pudesse ter uma distribuição mais uniforme ele ia entender como isso funcionaria no caso geral mas trazendo os valores absolutos eles vão escalar conforme o tamanho do binário o maior binário que a gente acabou testando durante o trabalho foi o kernel do Linux ele tem cerca de 18 MB de tamanho compilado para RISC-V e a gente chegou a ter 8,9kbytes ali de espaço para a gente colocar informação nesse caso ele poderia ser utilizado para trafegar mensagens maiores só que daí você vai ter que escolher bem qual que é o binário que você vai utilizar você vai ter que utilizar um binário um pouco maior para binários menores como por exemplo os do Post que a gente utilizou que eles tinham 100kbytes 200kbytes realmente a mensagem ela fica limitada a uma cadeia de caracteres inclusive até a própria command line ela tem uma opçãozinha para te dar quantos caracteres cabem naquele binário e levando em consideração que são caracteres ASCII se a gente fosse trabalhar com uma outra codificação que tem um número maior de bits por caractere então a gente diminuiria o nosso espaço ali então por isso que eu optei por ASCII sobre o capítulo 3 eu agradeço realmente ele ficou bem denso ali vou tentar trazer algo mais simples no começo para introduzir o assunto ele é um capítulo bem teórico então eu tive realmente bastante dificuldade em escrever ele e entendo que tenha tido dificuldade para a leitura muito obrigado pelas considerações e qualquer outra pergunta estou aberto aqui beleza beleza não era mais isso mesmo porque ali eu achei que foi um dos pontos que eu achei que poderia melhorar mas eu acho que ficou muito bom eu gostei muito dos resultados eu acho que se você colocar o valor absoluto eu acho que dá uma noção para a pessoa que está lendo ah mas eu poderia então usar mesmo que o percentual seja baixo eu poderia usar para o meu caso de uso por exemplo eu acho que seria uma adição que talvez valha a pena mas você pode ver depois isso como orientador mais uma vez obrigado eu acho que é isso os demais comentários eu mando para ti beleza e aí qualquer dúvida pode me perguntar obrigado Giron eu queria então agora chamar o Federico para fazer as considerações dele beleza obrigado obrigado Jean obrigado João pelo convite foi muito bacana foi muito gostoso ler esse trabalho não é minha área de estudo então foi muito interessante fazer essa leitura assim como o Giron eu tive bastante dificuldade João em entender o teu trabalho principalmente pela organização do capítulo 3 mas antes disso começando pelo título a gente poderia valorizar ainda mais o teu trabalho explicitando no título que tu está falando ali de Risk 5 ou de arquiteturas que não são o x86 então esse é já um pequeno detalhe que valorizaria ainda mais o teu trabalho o maior problema para mim é a organização do texto o teu trabalho está super completo a proposta é interessante tu faz uma exploração da literatura bacana teus experimentos são completos teu código está aberto apesar de que eu tive um pouco de dificuldade para rodar os teus testes unitários eles estão dependendo de um caminho absoluto que só funciona na tua máquina então tem uns detalhezinhos ali mas o único problema eu diria no teu trabalho é a organização do texto então esse pequeno detalhe do título de repente se tu puder reescrever não é reescrever é reestruturar a sessão 3 talvez quebrar ela em duas sessões ou mais sub-sessões ajudaria por que a sessão 3 está difícil de entender você mistura um pouco de background com a proposta enquanto que aqui na tua apresentação que tu fez agora nesse momento está muito mais suave muito mais tranquilo de entender a linearidade onde tu sai do background e entra na tua proposta enquanto que no texto isso não está muito bem separado no meio da tua proposta entra informação nova como por exemplo a questão da comutatividade de algumas dos operandos de algumas operações isso não entra no background acho que é uma informação basilar do seu trabalho que deveria estar no background o termo comutatividade tu usou algumas vezes aqui na tua apresentação enquanto que eu dei um ctrl f aqui no teu trabalho ele aparece duas vezes enquanto que o termo equivalente aparece 22 vezes foi bem difícil de fazer essa associação entender que tu estava falando de operandos comutativos então acho que de repente tu poder usar mais esse termo comutatividade facilitaria ainda mais o entendimento além claro dessa organização a questão da validação como tu traz aqui na tua apresentação oral está muito melhor organizado do que no texto de novo no capítulo 3 onde tu traz a tua proposta onde tu mistura um pouco o background tu traz ali já a tua validação quantitativa enquanto que isso deveria aparecer num capítulo separado a parte então um capítulo com a validação quantitativa e a qualitativa seria muito bem vindo ajudaria bastante na organização e entendimento a tua validação qualitativa não está junto na sessão 3 ela aparece na sessão de discussões o que já já é um ganho mas acho que faria muito mais sentido se elas ganhassem um capítulo ou uma sessão própria para essa parte como tu fez aqui na tua apresentação que ficou super fácil de entender então para não tomar mais tempo a gente já está um pouco atrasado parabéns o trabalho está muito legal só se tu puder dar uma reorganizada nele para a versão final acho que ajudaria muito quem vai ler esse trabalho no futuro parabéns perfeito obrigado então eu realmente acho que o capítulo 3 ele ficou confuso porque eu tentei eu separo ali no desenvolvimento da técnica e eu quero logo mostrar que aquela técnica é válida por isso que eu coloquei a validação ali mas eu acho que talvez seria melhor colocar realmente um capítulo depois do desenvolvimento da aplicação onde eu trabalho com a validação da técnica acredito que não ficaria tão confuso como ficou agora então agradeço pela dica sobre os testes unitários eu vou arrumar muito bom obrigado Frederico queria dizer que falando aqui como orientador foi muito tranquilo o João trabalha de forma independente tem as ideias próprias meu trabalho foi foi muito simples foi balizar o processo então parabéns então uma salva de palmas aí valeu João e eu vou dar sequência porque a gente está um pouquinho atrasado mas a gente não não está muito eu vou chamar então para a gente fazer a apresentação do do Tainan se você puder ir abrindo a câmera aí a gente deixa eu pegar aqui a lista da banca ok bom dia consegue me ouvir bom dia perfeito então Tainan pessoal a gente vai dar início aqui a apresentação do Tainan o Tainan vai estar falando sobre prescrições médicas autosoberanas uma forma de fortalecer a segurança e a privacidade com blockchain o trabalho foi orientado pelo Maurício Vasconcelos Barros e eu fui o co-orientador e fazem parte da banca o Lucas Maíra Taíde e o Gustavo Zambonim então Tainan eu vou te dar o timer aqui de 18 minutos para você fazer a apresentação e aí começa a regressão da banca ok começando então pela introdução nos últimos anos aumentou a quantidade de informações pessoais compartilhadas online muito por causa das redes sociais e a internet móvel além disso nossas rotinas estão cada vez mais no mundo virtual algo acelerado pela pandemia de covid-19 isso também passou pelo aumento das consultas médicas virtuais então estamos mais conectados e também mais expostos devido à preocupação com a privacidade dos dados entrou em vigor em 2020 no Brasil a LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados ela define novos conceitos jurídicos procedimentos e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros atualmente as prescrições médicas são em gerais feitas em papel mas sabemos que erros como ilegibilidade identificação incorreta do remédio e dosagem podem ocorrer já no formato digital tradicional há a possibilidade de invasão dos sistemas utilizados e vazamento dos dados sensíveis com o modelo de identidade autosoberana e a tecnologia blockchain é possível emitir prescrições médicas digitais assim os usuários podem possuir e controlar totalmente suas identidades digitais garantindo segurança e privacidade os objetivos do trabalho seria pesquisar os conceitos e tecnologias associadas a identidade autosoberana e prescrições médicas digitais e implementar um protótipo para emitir e revogar prescrições médicas autosoberanas com as tecnologias pesquisadas agora sobre identidades digitais a ISO 247601 define a identidade digital como um conjunto de atributos relacionados a uma entidade temos quatro modelos principais a identidade isolada é a mais simples e a primeira criada nela o provedor de serviço que possui seu provedor de identidade fornece ao usuário seu identificador e credencial uma desvantagem é se autenticar em cada serviço gerando um acúmulo de identidade já na identidade federada ela possui um provedor de identidade que repassa para vários provedores de serviço então após autenticado o usuário pode acessar todos os serviços vinculados a esse provedor de identidade nossa entrada no usuário ela é parecida com a anterior mas ela não precisa haver noção de confiança entre as entidades o Google e Facebook são alguns exemplos com o protocolo ALF e a identidade autosoberana é um modelo que o usuário deve ter o controle total da sua identidade digital então o usuário tem autonomia para armazenar sua identidade onde queira e apresentar apenas quando necessário o Christopher Allen propôs dez princípios para a identidade autosoberana vou destacar cinco deles controle os usuários devem ter devem controlar suas identidades acesso os usuários devem ter acesso aos seus próprios dados os usuários devem concordar com o uso de sua identidade sempre mostrar o mínimo possível de alguma informação necessária e os direitos dos usuários devem ser protegidos com a blockchain ela possui em comum algumas dessas propriedades a blockchain pode ser implementada de forma de forma a não ser controlada por nenhuma entidade específica provendo dependência e autonomia para a identidade além disso os dados armazenados estão facilmente disponíveis então o usuário apresentaria sua credencial e caberia a parte verificadora conferir na blockchain sua autenticidade usando o registro distribuído como um agente de confiança agora as prescrições médicas uma prescrição médica é um documento escrito por um médico que contém instruções sobre o tratamento de um paciente ela inclui os medicamentos a terem tomados a dosagem a frequência e a duração do tratamento geralmente as prescrições são feitas em papel onde o médico escreve as informações mas sabemos que muitas vezes ela é legível gerando erros de interpretação a identificação incorreta do medicamento e dosagem podem causar danos ao paciente a evolução da tecnologia tem levado ao uso mais frequente de prescrições digitais nela o médico usa um sistema eletrônico de prescrição onde insere as informações básicas a prescrição digital fornece uma melhor comunicação entre os envolvidos e ajuda na diminuição de erros porém ela possui ameaça à privacidade e à segurança dos dados pacientes além da possibilidade de vazamento de dados com o auxílio da tecnologia blockchain é possível armazenar e gerenciar as informações das prescrições de forma segura e confiável ela possui algumas vantagens como a segurança dos dados pois faz uso de criptografia avançada e distribuição descentralizada e também permite rastrear todas as interações e transações facilitando na redução de fraudes e erros credenciais verificáveis é uma estrutura de dados que representa informações sobre um assunto e é emitida por uma entidade confiável como podemos ver na figura ao lado ela possui três partes as declarações provas e metadados a declaração possui informações sobre o titular da credencial as provas são evidências criptográficas que comprovam a autenticidade da declaração as provas também permitem que terceiros verifiquem a integridade e a autenticidade da credencial sem a necessidade de confiar na entidade emissora já os metadados descrevem propriedades como a data de validade o emissor e a chave pública as credenciais são projetadas para serem compartilhadas de forma seletiva e controlada pelo titular da credencial agora blockchain segundo Nakamoto o criador do bitcoin a blockchain é uma estrutura de dados distribuída descentralizada que permite o registro e a validação de transações de forma segura a rede blockchain é composta por uma ledger podendo ser uma lista de blocos como podemos ver na figura ali embaixo cada bloco possui um conjunto de transações realizadas na rede um valor hash o endereço do bloco anterior e um timestamp que mostra o momento de criação do bloco a hyperled ind é um projeto de código aberto que permite gerenciar identidades autosoberanas baseadas em blockchain o registro distribuído dela é dividido em duas partes no endpleno temos o algoritmo de consenso do tipo bizantino e no endnode temos a implementação das transações vale ressaltar que apenas dados públicos são escritos de edis chaves e esquemas de credenciais o registro distribuído possui dois conjuntos de nodos o validators que faz o processo de consenso e validação das transações e o observer para monitorar e verificar as transações já a hyperled Ares é um projeto que visa fornecer uma infraestrutura e conjuntos de ferramentas para credenciais verificáveis ela fornece uma base para o desenvolvimento de aplicativos e soluções que envolvem identidade digital interações ponto a ponto e transações confidenciais ela também possui uma interface para criar assinar e ler transações na blockchain um agente Ares é responsável por interagir com outras entidades gerenciar armazenamento seguro enviar notificações de eventos e receber orientações do controlador o controlador por sua vez especifica o comportamento do agente A comunicação entre os agentes é feita por mensagens com o Didicon O Didicon permite uma troca assíncrona e segura de mensagens encriptadas ponto a ponto Agora então a proposta A proposta do trabalho é um protótipo para emissão e revogação de prescrições médicas digitais baseadas em blockchain Como podemos ver no diagrama direita o médico emite a prescrição para o paciente a qual é armazenada na carteira digital do paciente depois o paciente apresenta a prescrição ao farmacêutico que confirma a autenticidade da prescrição por meio da assinatura do médico Tal assinatura pode ser verificada através do dia a dia do médico no registro distribuído O registro distribuído da INDI fornece a confiança para que o farmacêutico confie que aquela prescrição foi emitida por um médico habilitado A blockchain oferece algumas vantagens na proposta A criptografia avançada e o consenso distribuído protegem as informações registradas Essas informações são imutáveis garantindo integridade e confiança e também é possível rastrear e auditar cada transação e modificação feita Sobre as ferramentas utilizadas a escolha da Hyperled INDI se deve ao fato de ser uma blockchain específica para identidades soberanas além de ser um projeto open source Foi utilizada a biblioteca VON Network do Python E a escolha da Hyperled Ares é por ser compatível com a Hyperled INDI Foi utilizada a biblioteca AKPy para criar agentes emitir e revogar as prescrições Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo demonstrando o protótipo Só queria uma confirmação que o áudio do vídeo está funcionando Agora vou iniciar a demonstração do protótipo A rede INDI já foi iniciada previamente Ao iniciar o agente Ares do médico É criado o seu ID registrado Além disso é criado o novo esquema para a credencial verificável A credencial verificável como podemos observar possui os campos de data nome remédio e observações Depois de iniciado o agente Ares do médico é apresentada sua tela inicial Essa tela contém o código R e o JSON para convidar o paciente Agora irei iniciar o agente Ares do paciente Logo após iniciado o agente Ares solicita o convite JSON do médico Irei então inserir o convite JSON Ao colocar o convite em sua aplicação é estabelecida uma conexão com o médico via protocolo de dicom Após a conexão feita volto para a tela do médico que mostra algumas opções As principais delas são emitir prescrição e revogar prescrição Irei então emitir a prescrição Ela pede inicialmente o nome do paciente o remédio Irei colocar um genérico Observações Uma vez ao dia E pronto A credencial foi criada e enviada para a carteira digital do paciente Aqui podemos ver a credencial armazenada na carteira digital do paciente Agora um exemplo de revogação feita pelo médico Insiro a opção Agora preciso inserir a revocation registro ID da credencial Inseri-la e já publicar a revogação Então o estado da credencial foi alterada para a revogada e o paciente também recebe essa mensagem de revogação de credencial Então a prescrição não poderá ser utilizada novamente É isso Agora as considerações finais O trabalho investigou tópicos e tecnologias que viabilizam a aplicação do modelo de identidade autosoberana no madejo de dados de saúde A Hyperled Indie oferece a capacidade de estabelecer confiança e contribui para a descentralização Por ser um sistema distribuído evita-se pontos únicos de falha e perda de dados proporcionando maior disponibilidade ao sistema Os dados dos pacientes em sua carteira digital oferecem controle e privacidade sendo também uma forma eficiente de transporte desses dados Vale destacar que nenhum dado pessoal é guardado no registro distribuído O protótipo também pode ser adaptado para emitir a prescrição em algum formato para interoperabilidade como o padrão para o troco de dados de saúde FHIR que é utilizado pela Rede Nacional de Dados de Saúde do Brasil Outros trabalhos vistos durante a revisão bibliográfica emitem prescrições médicas com blockchain mas eles salvam os dados de saúde pessoais de forma criptografada diretamente no registro distribuído Porém sabemos que a criptografia que é segura hoje pode ser quebrada no futuro expondo esses dados escritos em um registro permanente A Hyperled Ares oferece uma interface que facilita a interação entre distintos participantes possibilitando a emissão e gestão de credenciais verificáveis Então esse modelo promove maior privacidade segurança e controle de propriedade sobre os dados dos usuários Outro ponto da proposta é o armazenamento dos dados de forma distribuída em posse dos pacientes oferecendo a possibilidade de extensão para outros dados como os boletins médicos exames e históricos sem que o sistema em si precise ampliar sua capacidade de armazenamento Então esse trabalho conseguiu estabelecer com sucesso um protótipo para a emissão e revogação de prescrições médicas eletrônicas no formato de credenciais verificadas fornecendo meios para o manejo adequado de dados sensíveis tais quais os dados de saúde de um indivíduo Tecnologias como a blockchain e ferramentas como a Indie e Ares possivelmente se tornarão parte integrante do nosso futuro provavelmente crescendo e se fortalecendo à medida que nos adaptamos à vida online E como trabalhos futuros adicionar um agente de áreas do farmacêutico no protótipo para se comunicar com o paciente e a rede implementar uma interface gráfica do usuário adicionar a compatibilidade com aplicativos móveis de carteiras digitais oferecer a emissão da credencial verificável em formato JSON-FIRE compatível com a rede nacional de dados de saúde do Brasil e adicionar um agente de áreas na nuvem para facilitar a comunicação entre médico e farmacêutico Encerro assim a minha apresentação e passo a palavra para a banca Obrigado, Tainan Eu vou então pedir para o Lucas Mair começar com as considerações dele e aí na sequência eu chamo o Gustavo Bom dia, pessoal consegue me ouvir certinho? Sim, bom dia Então primeiro eu queria agradecer pelo convite da banca e eu sei que a gente está um pouco atrasado então eu vou tentar ser breve Primeiro comentário que eu tenho é que eu senti que entre na monografia entre o TCC1 e o TCC2 teve bem pouco desenvolvimento no texto então algumas coisas que já eram que faltavam no TCC1 não foram explicadas melhor no TCC2 A principal delas é sobre a motivação justificativa do seu trabalho que é muito importante então se pudesse falar um pouco mais sobre esses dois pontos Certo A modificação justificativa seria o problema atual das prescrições atuais de forma física feita em papel temos os erros como elegibilidade então levar isso para o mundo digital e também a parte das prescrições digitais utilizando métodos convencionais temos a possibilidade de invasões de sistemas vazamento de dados não tão confiável e segura então levamos isso com o conceito de identidade autosoberana e a blockchain Perfeito eu acho que no teu texto final você tem que explicar bem melhor isso tá bom é um ponto importante aí minha segunda pergunta é que eu percebi que no teu texto você explica na fundamentação teórica sobre proof of work e proof of stake que se eu não tô enganado não são usados pelo Hyperledger Indie mas tu não chega a explicar o consenso do Indie no teu texto teve algum motivo tu quer falar um pouco sobre isso a Hyperled Indie ali como eu mencionei ela tem o Indie Pleno ela utiliza o algoritmo de consenso Pleno Bizantino e Fault Tolerant BFT então ele é altamente tolerante a falha bizantina então esse é o algoritmo de consenso utilizado pelo Indie tu pode explicar um pouquinho como é que ele funciona ele é ele é altamente tolerante a falha bizantina então são situações que o Nodos composta de maneira maliciosa então ele evita que há envio de informações falsas comprometendo a integridade da rede assim e mais a fundo sobre o algoritmo eu poderia adicionar na monografia final eu acho bem importante adicionar como o consenso funciona não só o que ele traz mas como ele traz todas essas características certo obrigado e daí minha última pergunta é no teu título tu fala sobre fortalecer a privacidade usando blockchain certo e eu fiquei meio confuso com isso porque geralmente é o contrário blockchain distribui as coisas em tudo público compartilhado com certas pessoas mas não privacidade pode me explicar como é que fortalece é que utilizando junto com o conceito de identidade soberana o usuário tem a posse de seus próprios dados então ele consegue armazenar onde quiser e acessar apenas quando quiser o sistema usa o conceito de divulgação seletiva então ele divulga só alguns desses dados e também dados públicos não são registrados na LED mas os dados ainda vão estar na prescrição certo isso a credencial verificável ela possui ali os campos de nome remédio e a dosagem mas no momento da verificação a gente pode fazer a divulgação seletiva e mostrar apenas alguns desses dados não os dados pessoais por exemplo então a parte de fortalecimento da privacidade vem da identidade soberana não da blockchain sim podemos dizer que sim um conjunto dos dois também talvez seja uma boa ideia trocar um pouco o título e mexer para não ficar ambíguo certo do meu lado era isso passo a palavra obrigado Lucas então eu vou agora passar para o Gustavo para ele fazer as considerações dele me ouvem sim ok Taina bom dia bom dia gente obrigado pelo convite eu já acompanho o trabalho desde o TCC1 eu dei uma olhada no texto com mais detalhe agora vi que a proposta foi desenvolvida na base de uma linha de comando várias linhas de comando eu gosto muito da linha de comando eu fico bastante confortável com ela mas eu sei que eu não sou a pessoa normal então eu queria perguntar Tainan não ficou muito claro para mim no texto qual que é a dificuldade de fazer uma interface gráfica ou uma interface amigável para o usuário para demonstrar o teu trabalho não na forma de um aplicativo eu entendo que hoje em dia fazer aplicativo pode ser um pouco complicado dependendo dos requisitos mas qual que seria a dificuldade porque eu senti bastante falta eu vejo que eu trabalho com o projeto do validador de assinaturas eletrônicas que tem a parte de prescrições de médicos e também farmacêuticos e eu vejo que tem muito essa questão da usabilidade é uma coisa é um tema que eu senti falta que foi explorado no teu trabalho por causa do próprio da própria motivação que tu falou está todo mundo usando computador usando coisa digital mas não necessariamente um médico um farmacêutico vai ter um conhecimento sobre o que é uma credencial verificável o que é uma blockchain o que é um hyperledger o que é um protocolo tolerante a falhas etc então eu queria saber estimativa é realmente muito difícil o ponto do trabalho é demonstrar eu entendo mas a parte da usabilidade ela não foi feita justamente porque essa parte é muito complicada ou aconteceu alguma coisa que vocês decidiram focar em outra parte e aí decidiram não fazer isso deixar para um trabalho futuro o foco foi desenvolvimento mesmo da emissão e a revogação e por questão de tempo mesmo daí foi deixado para trabalhos futuros mas não é o complicado de se fazer temos várias bibliotecas em Python em outras linguagens que podem ser feitas com isso mas ficou para trabalho futuro mesmo tá beleza então sobre o tempo então me parece que quando eu leio o texto existe pouca diferença entre TCC e TCC2 eu entendo que o teu tempo foi despendido no desenvolvimento do protótipo que ali tu demonstrou fez um vídeo achei bem legal às vezes as pessoas são corajosas de demonstrar o vídeo e não dá certo isso é bom então tu fez um vídeo achei legal e aí as coisas funcionam etc mas aí tu me falas que a interface gráfica não era tão difícil aí eu senti bastante falta e também senti bastante falta no texto como tu me falas que falta o tempo parece que faltou também um pouco de tempo na escrita da proposta veja eu acompanho o TCC1 ele estava muito bom explicando um monte de coisa necessária para o entendimento da proposta e aí chegou na hora da proposta na hora de tu escrever sobre ela para alguns infelizmente a monografia faz parte da avaliação do trabalho e aí a proposta estava bastante bastante magrinha assim a discussão então a gente vai precisar que tu engorde um pouquinho essa discussão assim especialmente no que tem de os porquês que tu fez quais foram os desafios que tu chegou demonstrar exatamente onde que tu despendeu esse tempo foi na comunicação entre os nós isso é um problema que apareceu mas foi na questão da credencial verificável que tem algum detalhezinho que não é possível que não existam esses pequenos detalhes e todos esses eles construíram a dificuldade do teu trabalho talvez por isso faltou um pouco de tempo para elaborar o texto então a parte do texto da introdução como eu falei está boa precisa arrumar uma coisa em outra mas isso são detalhes mas agora quando se trata da proposta que é o principal do trabalho no TCC2 a gente precisa saber bastante detalhes sobre isso então isso vai ser necessário que tu arrume do teu texto até dia 15 que é o prazo final a gente pode continuar conversando por meio sobre isso para que tu tenha uma avaliação justa e é isso de qualquer modo eu concordo que o ponto do TCC2 foi mantido o teu objetivo foi concluído tu fez um protótipo uma prova de conceitos que funciona e utiliza todas as as tecnologias discutidas então nesse caso sem problemas mas como eu falei a monografia faz parte ela é essencial para tu deixar o teu trabalho para posteridade botar o teu código que tu desenvolveu botar um GitHub como foi um artefato de código que tu produziu ou tem que constar no TCC ou tem que constar no GitHub então tudo isso tem que ser ajustado para que a avaliação seja feita inteiramente então tem que prestar atenção na monografia em especial como eu falei discutir os porquês discutir as dificuldades falar um pouco mais algumas páginas na monografia estão só cheias de imagens às vezes até trocar a imagem por um terminal ele é texto então no texto fica melhor texto que um texto não fica um print no terminal essas pequenas coisas para que fique bem explicadinho e a gente tenha registrado essa proposta só para que alguém um semestre que vem ou outro semestre algum amigo algum colega faça esses trabalhos futuros que tu deixou que é super legal tu não fez um álbum que termina ali morre na praia então tem um monte de coisa para fazer legal o aplicativo ou a interface gráfica etc aí pode ser um trabalho de usabilidade etc não necessariamente muito de computação mas é isso então a gente pode voltar a conversar depois eu queria agradecer o tempo de todos por me ouvir agradecer a tua defesa e no mais é isso obrigado gente Jean fica à vontade ok obrigado Gustavo eu fui só co-orientador fiz a parte burocrática aqui então eu queria passar um pouco a palavra para o Maurício para ele dizer algumas palavras e já aproveitar para dizer que eu vou passar a apresentação para o Pedro enquanto o Maurício fala para a gente agilizar um pouquinho porque a gente continua um pouco atrasado bom vou ser bem sucinto então porque já estamos atrás queria agradecer a banca por um processo muito interessante orientar esse TCC parabéns Nainan pelo seu trabalho nós vamos agora nessas duas semanas acho que a gente tem né vamos trabalhar nessas sugestões da banca para a gente fazer essa versão final mais robusta e bem é isso obrigado a todos vou devolver a palavra para o Jean para a gente agilizar ok parabéns ao Tainan aí valeu agradeço também a todos obrigado pessoal então dando sequência aqui eu vou chamar o Pedro Henrique para fazer a apresentação dele aí abrir a câmera enquanto enquanto isso eu vou preparando aqui a a a a apresentação minha que eu tenho que fazer da banca aqui né só pegar aqui então o o Pedro Henrique vai estar apresentando o TCC sobre Big Data e Blockchain né um sistema para análise de dados educacionais do MEC esse trabalho foi orientado pela pela Giovanna Nunes Inocenso e eu sou o professor responsável tá a gente tem aqui como membros da banca o Lucas Machado da Palma e o Wellington Silvano tá então Pedro como a gente está você traz eu vou botar o cronômetro em 18 minutos como eu fiz para todo mundo e e aí na sequência a gente entra com a agressão da banca ok é com você beleza bom dia gostaria de agradecer a presença a todos agradecer a presença da banca do Alves Giovanna e do professor Jean é então iniciando já é esse é um sumário do que será discutido na minha defesa começarei pela constitualização passarei pelo objetivo motivação fundamentação proposta protótipo e a conclusão dando um pouco de contexto para o trabalho hoje o Brasil apresenta 2.574 universidades ou seja essas universidades estão bem distribuídas no Brasil o que dificulta um pouco a unificação de dados para a tomada de decisão porque acarreta um custo maior para juntar todos esses dados dentro do Ministério da Educação ou em alguma secretaria que busca fazer essa análise dos dados porque tem toda a questão de padronizar dados de de realmente juntar todos eles dentro de um lugar só porque cada universidade armazena os dados de uma maneira tem um padrão específico o que eleva muitos custos com isso eu busquei trazer uma visualização dos dados da blockchain pois com a blockchain do Emek ele busca selecionar esse problema da distribuição dos dados e falta de padronização em uma coisa só e com isso unificar os dados em uma plataforma de consulta os objetivos da pesquisa é desenvolvimento de um protótipo para consulta de dados de uma rede blockchain no caso seria a blockchain do Emek a uma interface de consulta de Big Data e o objetivo específico é conectar uma ferramenta analítica a blockchain modelar dados de uma blockchain para fornecer uma visualização focada nas necessidades da gestão educacional construir um protótipo de dashboard com exemplos do que pode ser visualizado com os dados da blockchain e prototipar uma interface de consultas analíticas que possibilita a exploração dos dados contribuindo com informações valiosas para o processo de tomada de decisão a motivação para fazer esse trabalho foi proporcionar uma plataforma de consultas acopada aos dados do jornal do estudante que como dito anteriormente por alguns colegas é um sistema que busca juntar os dados educacionais do Brasil inteiro dentro de uma blockchain e fornecer por meio de um aplicativo uma visualização para os alunos todo o seu progresso isso facilita bastante a aquisição de documentos para conseguir um novo emprego fazer algum processo seletivo que precisa de algum diploma bem específico que pode ser muito facilitado com esse sistema ao invés de ter que ir em outra cidade buscar um diploma por exemplo com isso utilizar os dados dos alunos de forma diversa extraindo valor e possibilitando acompanhamento em tempo real da performance estudantil e com isso desenvolver um protótipo utilizando uma plataforma de consultas que no caso foi usado o Metabase acoplado aos dados da blockchain disponibilizar dashboards para visualização integrada dos dados a fundamentação teórica eu resolvi falar somente dos três pontos mais relevantes para o entendimento que é a blockchain Hyperled Fabric e Big Data começando pela blockchain aqui no caso é mais focado no bitcoin mas é bem genérico isso também blockchain é uma tecnologia de contabilidade distribuída e a partir dessa distribuição é garantido um registro seguro e transparente de transações utilizando criptografia de chave pública mineração ou prova de trabalho como forma de adicionar dados à blockchain com isso é garantido um registro seguro e transparente das transações aqui na figura 1 a gente tem uma visualização de como é a blockchain onde cada bloco é linkado com o anterior através de um hash que é um resultado de uma função matemática e cada bloco contém um nonce a hash do bloco anterior e as transações desse bloco Hyperled Fabric é uma plataforma de blockchain privada que ao contrário do bitcoin por exemplo que é público aqui você tem controle total quem pode acessar os dados o que cada pessoa pode visualizar nos dados quem pode contribuir para a blockchain ela também disponibiliza smart contracts em diversas linguagens de programação que possibilita que sejam criados contratos inteligentes que são executados a partir de alguma transação chave ou seja sempre que acontece alguma transação que já foi especificada um dado será adicionado ou modificado na blockchain o que facilita bastante a manutenção da blockchain e possibilita uma padronização dos dados inseridos ela também oferece um alto nível de confidencialidade resiliência flexibilidade e escalabilidade falando um pouco de big data agora big data é caracterizado por um grande volume de dados tanto estruturados como não estruturados utiliza ferramentas de no SQL para a digma ou LAP para análise de dados aqui o big data trago pelo metabase que é uma ferramenta voltada para big data por mais que os dados do jornada não apresentem um grande volume de dados atualmente eles podem ser caracterizados como big data por causa de seu formato e de como a análise é feita de forma mais analítica mesmo e com dados que são condensados em alguns períodos não dados transacionais que vão sempre ficar sendo analisados o público alvo dessa pesquisa é o ministro da educação e o ministério da educação o ministério da educação tem como papel com esses dados fazer uma análise efetiva das políticas públicas ou seja com a disponibilidade de dashboards seria possível fazer uma análise do impacto das políticas públicas se o que foi previsto foi cumprido se é possível realizar alguma mudança com o que está sendo proposto analisando propostas do passado e tentando prever propostas no futuro o impacto dessas propostas no futuro e também o ministro da educação porque ele tem o poder de veto ou seja ele é quem decide o futuro da educação do Brasil então ter um ministro munido de informações relevantes sobre o Brasil todo a nível nacional isso é muito muito importante então ter esses dashboards dessas visualizações esses dados realmente completos para o ministro é algo muito importante e também reitores de universidades que podem acompanhar o desempenho dos alunos mais de uma forma mais ampla dentro da universidade e também comparar o seu desempenho da universidade com outras universidades para verificar por exemplo disciplinas semelhantes o motivo de uma ter uma taxa de aprovação maior do que a outra e tentar aumentar a taxa de aprovação diminuir a taxa de existência das disciplinas também os alunos isso é muito importante que os alunos tenham acesso a esses dados hoje com a LGPD esses dados teriam que ser disponibilizados de uma forma mais anonimizada ou agrupada então os alunos não teriam acesso a blockchain inteira mas eles poderiam ter acesso a um grupamento de dados que passaria uma visão de um curso de uma universidade para que eles pudessem realmente analisar a universidade antes de entrar na universidade por exemplo ou já dentro da universidade construir sua graduação a partir de dados ou seja verificar como está o desempenho dos colegas nas disciplinas como cada professor lida com a sua disciplina o nível médio de aprovação o nível médio de existência das disciplinas e eu acredito que são informações bem relevantes para a construção da sua própria graduação e além disso a população em geral com esses dados disponíveis para visualização seria possível integrar com o GovBR também uma forma de login para que fosse possível verificar esses dados de uma forma mais pública mesmo mas aí como eu disse anteriormente teriam que ser dados mais agrupados ou anonimizados para garantir a privacidade dos alunos e de todos que contribuem para a blockchain com isso a proposta da pesquisa é construir uma conexão utilizando dados do WordState do Repered Fabric que é basicamente uma visão atual das transações presentes na blockchain com o Metabase que é a plataforma de análise de Big Data com isso modelar os dados no Metabase da forma mais completa criar gráficos demonstrando a capacidade dos dados explorando de forma diversa e multifacetada a modelagem de dados se dá pois os dados da blockchain são altamente alinhados o que faz com que seja difícil analisar os dados em uma ferramenta analítica então a modelagem é mais planificar os dados e permitir com que eles sejam visualizados de uma forma mais direta com isso foi construído o protótipo o protótipo foi focado apenas nos dados da blockchain porque com esses dados é possível fazer um cruzamento de informações ou seja daria para cruzar informações da blockchain com dados do Enem com dados de ingresso da universidade com dados demográficos dos estudantes para ter uma análise mais avançada do que está acontecendo dentro da universidade dentro do país dentro do estado também no caso universidades estaduais e a utilização de filtros avançados em todos os gráficos que permitem afunilar ainda mais o que pode ser visto em cada gráfico aqui são os gráficos que foram feitos a figura 3 é alunos por sexo e idade que isso serve para acompanhar a distribuição demográfica dentro da universidade dentro de um curso dentro de uma instituição de ensino então realmente acompanhar como está a distribuição para que políticas possam ser aplicadas para tornar cursos mais igualitários por exemplo ou fornecer fornecer insumos para que os cursos tratem melhor todos os alunos aqui abaixo na figura 4 é a nota média por disciplina que representa como dito a nota média por cada disciplina que pode ser usado para comparar tomando o papel do reitor aqui por exemplo utilizado para comparar como uma disciplina de cálculo 1 por exemplo se dá aqui na UFSC em relação com o TFPR por exemplo porque cálculo geralmente a emenda é parecida então o resultado deveria ser parecido a média de existência o taxa de aprovação nota média então realmente analisar como a disciplina está sendo aplicada aqui na universidade em relação a outras universidades para que possa aumentar a taxa de conclusão do curso na figura 5 tem um desempenho médio por estado de origem aqui é um gráfico um pouco mais avançado que é um gráfico de calor onde as cores mais escuras são as notas mais altas notas médias mais altas notas claras são as notas médias mais baixas esse gráfico é muito importante para que possa ser analisado o impacto da mudança de estado para cursar a graduação por exemplo muitas pessoas vêm de outros estados aqui para Florianópolis cursar ciência da computação e sistemas de informação e isso acaba com que seus ciclos sociais sejam quebrados seu círculo de apoio sejam quebrados então ter uma visão da nota média por cada estado é muito importante para verificar se a pessoa está lidando bem com a mudança e que e garantir com que políticas públicas sejam efetuadas para aumentar a integração dos estudantes criar novos ciclos de apoio e garantir com que o estudante permaneça na graduação porque um estudante que vem de outro estado e arrecada muita nota baixa a probabilidade de ele desistir da graduação é muito alta e aqui abaixo tem a nota média de disciplina por período que serve para ter um acompanhamento histórico das disciplinas o que seria muito relevante por exemplo um aluno verificar o impacto de uma troca de um professor ou a troca de uma emenda de uma disciplina específico para verificar se esse é o melhor momento para fazer essa disciplina se ele espera a disciplina se adequar um pouco o professor se adequar um pouco ao ritmo de disciplina dos alunos e também serve muito para a universidade quantificar esses impactos de mudança de professor mudança de emenda mudança de currículo Falando um pouco dos trabalhos futuros acredito que um dos principais é analisar o impacto desses gráficos no processo de tomada de decisão junto com o MEC ou seja realmente quantificar quantos esses dados são úteis o quanto de conhecimento pode ser extraído desses dados para que seja possível implementar os mesmos no Ministério da Educação na Reitoria em outras universidades e outro trabalho é a conexão direta entre o Metabase com o Hyperled Fabric por meio do World State ou diretamente com a API do Hyperled Fabric isso garantiria que os dados fossem atualizados assim que chegassem na blockchain ou caso necessário poderia ser criado algum processo de injeção de dados mais mensal ou semanal para não onerar muito os servidores então concluindo o trabalho eu acredito que essa pesquisa foi uma introdução muito significativa de um sistema inovador para análise de dados educacionais combinando o Metabase e a blockchain do Emek a integração do Metabase com a base de dados da blockchain permitiu a modelagem eficaz dos dados criando tabelas e painéis de visualizações complexas o que permitiu que eu principalmente tivesse uma visão muito completa dos dados do Brasil e eu acredito que esses dados podem ser utilizados para melhorar muito o processo de tomada da decisão do Brasil e consequentemente melhorar a educação do nosso país e é isso obrigado a todos obrigado Pedro eu vou então chamar o Wellington para fazer as considerações deles e a edição e aí na sequência o Lucas tudo bom Pedro tu está me escutando bem tudo certo estou sim beleza vou fazer alguns apontamentos aqui em relação ao teu trabalho primeiro parabéns pelo trabalho vou focar aqui nos pontos mais críticos para mim primeiro tudo bem no teu objetivo geral coloca como objetivo geral o desenvolvimento de uma conexão de dados da rede blockchain e do Mac porém no teu desenvolvimento no teu trabalho a conexão em si mal é mencionada a tua principal discussão nos resultados por exemplo são os teus dados são a discussão sobre os teus dados é importante até por você de curso de sistemas que você traga os problemas e as soluções no desenvolvimento dessa conexão isso não aparece no teu texto e claramente você enfrentou esses problemas e teve soluções específicas inclusive também aproveitando essa questão eu também menciono que a ausência de uma espécie de fluxograma desse processo por exemplo você tem lá a blockchain aí você fez uma extração desses dados de uma maneira não convencional você desenvolveu um script ou você pegou esse script isso também não está claro que ainda você comentou que você usou TypeScript e com alguma coisa com Python não está claro isso precisa ter mais clareza então eu proponho que você faça um fluxograma quando eu mandar o texto para você com alguns ajustes e propostas de ajustes eu fiz uma proposta de fluxograma para você pensar nesse sentido essa é a ideia aqui mas então você faz a extração desses dados você teve problema nessas extrações como foi foi fácil foi difícil foi tranquilo isso não está no teu texto e poderia estar e claramente você tem esse domínio então você tem essa capacidade de desenvolver essa parte do texto rapidamente e daí você faz outra questão na sessão de fundamentação teórica sentir falta de uma subseção sobre o Metabase você fala sobre blockchain você fala sobre alguns outros temas de segurança especificamente mas senti uma ausência forte dessa discussão desse texto sobre o Metabase por exemplo eu não conhecia tive que fazer uma pesquisa acho que seria interessante até por ter uma visão diferente sobre o Metabase eu estou olhando aqui as minhas anotações essas são as coisas mais críticas para mim essas que eu acabei de falar tem algumas outras coisas sobre algumas ligações no texto e coisas nesse sentido mas eu mando o texto isso é o menor dos problemas por exemplo uma das coisas que você comenta lá no texto como uma premissa é que o Metabase é elástico você poderia isso era uma premissa mas ele foi elástico mesmo ele é elástico para esse tipo de solução isso poderia aparecer no teu texto sabe nos resultados em essencial uma outra dúvida é se beleza você usou você buscou dessa blockchain que você comentou esses dados mas para um leitor comum é importante dizer se esses dados são reais ou não são reais não está claro sabe a pessoa pode entender que é um protótipo e daí olhando seus dados ela não vai saber se ela leva em consideração a informação que está no dado ou não até porque isso fica disponível depois e alguém pode usar aquilo como real ou que não é real ela não vai saber se isso faz sentido ou não deixa eu ver aqui só para acabar eu também comentei nas tuas considerações finais especialmente a importância de tu comentar porque tu fez a extração de dados afinal tu fez a extração de dados por que tu não coletou diretamente da blockchain e montou teus gráficos eu sei o motivo inclusive tem um trabalho sobre isso eu proponho que tu discuta mais porque tu teve que extrair eu até coloquei no material que eu vou enviar um link para um artigo que vai falar especificamente disso que pode te ajudar e qualquer coisa pode procurar acho que é isso de mais crítico e é mais importante mas parabéns pelo trabalho claramente você teve um desenvolvimento bem interessante obrigado Pedro obrigado então obrigado Lennon eu vou então convidar agora o Lucas fazer as considerações dele bom dia bom dia Pedro tudo bem começar agradecendo pelo convite para participar da banca eu vou ser breve acho que os comentários que o Wellington fez concordo com todos eles então eu anotei algumas coisinhas aqui bem rapidamente e vou trazer agora para a gente conversar primeiro pontuar que tem algumas afirmações no teu texto em várias situações que precisavam de citações assim de referências sabe então por exemplo logo no início ali do teu do capítulo de desenvolvimento tu faz uma afirmação que talvez possa parecer meio óbvia mas que precisa de uma de uma citação aí depois tu pode olhar lá o trecho específico é o primeiro parágrafo do desenvolvimento é esse tipo de de situação que tu tem que depois dar uma verificada sabe às vezes é uma coisa assim que é meio óbvia essa conclusão né mas tu tirou isso de algum lugar e aí esse lugar tem que ser citado essa referência que tu tem que trazer para o teu texto então é uma coisa que eu acho que é importante para a versão final do texto ficar bacana tem uma não sei se talvez tenha sido resquício do TCC1 e aí a coisa ficou um pouco confusa mas por exemplo no título tu fala do EMEC aí depois tu traz o EMEC no início do texto daí depois tu troca para a jornada do estudante que não é o EMEC então ficou meio confuso é o EMEC é a jornada do estudante é a blockchain de quem entendeu então também tem que dar uma revisada nisso acho que talvez agora esteja bem claro para ti que é a blockchain da jornada do estudante é um projeto específico não é exatamente dados do EMEC e não só dados do EMEC também então tem que dar uma boa revisada nisso inclusive no título nesse caso né e também por exemplo chega um momento onde tu cita o aplicativo da jornada do estudante o aplicativo da jornada do estudante foi um elemento que tu não utilizou no teu TCC né tu utilizou a blockchain o aplicativo é uma coisa complementar que está dentro da realidade do projeto mas que não tem relação com o teu TCC então só esses cuidados assim de fazer uma especificação mais clara do que tu está utilizando como base para o teu TCC e eu acho que é um comentário não sei se tu estava aqui na apresentação do Breno às oito e meia é um comentário que eu vou trazer também que eu acredito que tu poderia apresentar o teu trabalho não tão vinculado à jornada do estudante assim né é um elemento importante para o teu trabalho mas como um caso de uso para demonstrar o que tu quer demonstrar de verdade que é fazer análise de dados de blockchain né no fundo é isso que tu quer fazer então acho que tu poderia na revisão desse teu texto tu poderia distanciar um pouco as coisas e apresentar a jornada do estudante como um caso de uso que demonstra o que tu quer o que tu desenvolveu tá e aí a minha dúvida para não ocupar muito mais tempo é eu não entendi muito bem assim ó se tu pudesse deixar claro para mim o que que tu produziu de diferente daquilo que tu teve acesso né então tu teve acesso a a blockchain teve acesso também a um a um ensaio que a gente fez ali né de uma conexão da blockchain com o Metabase e aí eu queria entender o que que tu encontrou de desafios ali e o que que tu desenvolveu de novidade por favor beleza acho que o desafio principal foi só dando um contexto para quem está assistindo a gente esses dados foram armazenados dentro de um de um banco de dados chamado MongoDB que é um dado uma base de dados de documentos de JSON ou seja um dado bem bem alinhado o desafio principal foi pegar esses dados e formatar eles de uma maneira que fosse possível analisar de uma maneira mais efetiva dentro do Metabase ou seja desalinhar os dados criar novas tabelas que por desalinhar os dados teriam muito mais linhas do que os dados principais então esse foi o desafio principal que foi um grande processo da construção e a construção principal mesmo foi a análise dos dados ali os dashboards eu fiz um dashboard grandão que eu não coloquei no texto eu coloquei os gráficos separados mas eu posso colocar o dashboard completo e os gráficos em si dando uma ideia do que pode ser feito com os dados então seria mais exploração dos dados para dar uma visão do que pode ser feito mesmo perfeito então eu acho que na revisão do teu texto tem que deixar isso mais claro pelo menos para mim não ficou muito claro e tu pode colocar isso como um elemento realmente diferente do teu TCC porque é verdade que o Metabase não está muito preparado para dados muito alinhados então se por exemplo for um JSON muito alinhado com muitas camadas o Metabase te perde um pouco ali então isso é uma coisa que é um problema dessa ferramenta se tu destacar isso como uma coisa que tu trabalhou é mais um entendeu é mais uma uma vitória para o teu TCC digamos assim mais uma coisa que tu está entregando então eu acho que está faltando ali no texto tu esclarecer esse ponto eu acho que era isso cara demais parabéns pela entrega do TCC e eu passo a palavra de volta para o Jean ok obrigado Lucas e aí como de praxe a orientadora foi a Giovana eu queria abrir o espaço para a Giovana para ela dizer algumas palavras oi pessoal bom dia estão me escutando bem sim então eu queria começar agradecendo a banca as considerações todas aí do Wellington e do Lucas a gente vai levar em consideração vamos também trabalhar para alterar tudo isso que foi que foi colocado queria agradecer também o professor Jean por ajudar nesse direcionamento no planejamento também e o Pedro também pela confiança no meu trabalho pela dedicação também na pesquisa foi muito legal poder implementar tudo isso e trabalhar dessa forma então vamos seguindo agora para fazer essas mudanças obrigada ok pessoal então eu também queria agradecer parabenizar o Pedro e com isso pessoal eu queria declarar encerradas então essas sessões de defesa do LabSec que ocorreram no dia de hoje queria agradecer aí a todos que ajudaram que participaram né é muito legal a gente está num grupo de pesquisa aonde que a orientação pode ser compartilhada né então passar para para os nossos alunos da pós-graduação essa visão ela é importante tá e e a outra é a visão também de que a gente tem capacidade de avaliar e de melhorar né e de integrar esses trabalhos então era era mais isso né era para finalizar com essa mensagem de que é é um trabalho muito legal que a gente tem feito de integração dentro do próprio laboratório e os CCCs combinam com qualidade tá então com isso eu encerro vou para a gravação e aí é com o Renato o que que acontece depois se tem mais alguém na sequência e aí Tchau.